Música Da professora Ana Nunes, que é professora de História da Universidade Federal de São Paulo, a Unifest, e ela é também na Unifest coordenadora da Comissão da Verdade. Então, o tema, como vocês receberam, os golpes de Estado no Brasil, mas eu pedi à professora Ana que se dedicasse especialmente ao golpe de 1964, o período João Lárcio, o período mais recente. E ela vai também fazer algumas referências à conjuntura atual. E, então, como padrão do título aqui, nós combinamos o seguinte, que durante a primeira parte da aula, ela vai fazer a exposição dentro da que nós combinamos. Se houver alguma breve questão para uma explicação melhor, então a gente pode interromper. Mas a ideia é que a parte de perguntas e observações seja após o intervalo. Portanto, nós vamos ter cerca de uma hora e meia agora, né, com a professora Ana. Então, pode interromper dentro daquilo que nós falamos. E depois, então, vai ter as perguntas, as observações, como a gente fez na última aula. Tá bom? Muito obrigado a todos. Obrigado, professora Ana. Bom, primeiro, eu queria agradecer bastante ao Ana por esse segundo convite. A segunda vez que ele me chama para conversar com companheiros, né? Acho que é isso que nós falamos aqui. Então, eu quero agradecer bastante o convite e a presença de vocês. Espero que esse conjunto de estudos que eu tenho feito desde quando a gente começou a trabalhar na Comissão de Verdade da UNFESP possa ser útil para a gente conversar um pouquinho a partir do que aconteceu em 1964 sobre o que está acontecendo hoje. É óbvio que não é possível fazer afirmações diretas, acontecer daquele jeito, vai acontecer agora. Evidentemente que não é assim. Eu não falaria hoje da frente de uma historiadora que está lá no fundo e olhando. Então, é claro que não é esse o caso. Mas é sempre interessante a gente colocar em diálogo temporalidades distintas e tentar pensar o que é que daquela intratemporalidade que foi para nós uma tragédia, o golpe de 64, pode nos ensinar sobre a normatividade própria da política. Vamos pensar essa palavra que é atrás dela que eu ando correndo, né? A normatividade própria da política. O que é que se espera daquelas pessoas que, em princípio, deveriam estar negociando em favor das políticas públicas que nós esperamos sejam implementadas. Então, vamos começar a pensar... Obrigada, pode ir. Obrigada. Pensando nos anos 60, né? Para a gente entender o que eram aqueles anos de reabilidade. Eu diria que os anos 60 são os anos da resseca da época do Juscelino Kubitschek. O que quer dizer isso? Aquele grande sonho que teve o Juscelino de que haveria desenvolvimento autônomo no Brasil com base na burguesia nacional. Não sou um deles só, não sou um dos seus fortes, talvez. Vou pensar o nome aqui que seguramente todo mundo já ouviu falar. A ideia de que a burguesia nacional autônoma em relação ao capital internacional foi falecida internamente poderia criar as condições de desenvolvimento, de superação do subdesenvolvimento. Quer dizer, essa utopia, eu estou chamando de utopia porque o golpe de 64, em primeiro lugar, foi a evidenciação, que não existia uma burguesia nacional, que existe uma burguesia. Ou um conjunto de burguesias. É realmente difícil homogeneizar essa classe social. E esse conjunto de burguesias, evidentemente, tinha vínculos externos que permitem afirmar a tese do desenvolvimento autônomo com base na burguesia nacional como uma utopia. É isso que, em alguma medida, 64 nos mostrou. E é uma coisa para a gente pensar sobre os dias de hoje também. Então, eu vou tentar pensar em características daquele momento em relação ao que está acontecendo hoje. Eu acho que isso é um exercício interessante, porque eu acho que quando a Dilma, no primeiro mandato, especialmente, junto com o Guido Márbara, imaginaram desonerar determinados setores da produção beneficiais na burguesia, esta burguesia em troca ofereceria mais empregos e talvez aumentasse o seu campo produtivo, o que evidentemente não aconteceu. Por isso, é sério, nós podemos levantá-los aqui. Mas é interessante observar, como a burguesia falta um encontro, né? É bom para a burguesia solterar, porque não vai, não vai. Era um encontro marcado, nos anos 60, era um encontro marcado agora. Não, não vem. E, como de resto, é muito difícil que ela venha, a não ser que o governo presente na plataforma que dê a ela liberdade de organizar a produção, né? E isso implica liberdade para contratar e descontratar como achar melhor, sem criar muitas regras de intervenção. Agora, é preciso haver regras de intervenção. Quais são elas? Aquelas que garantem que o trabalhador esteja dentro de determinados limites que garantem a produção. Então, nós estamos falando de um momento, hoje é fácil fazer essa crítica que eu estou fazendo aqui com vocês. Mas lá naqueles anos 60 não era tão simples. Não era tão simples porque havia, de fato, inclusive, setores da burguesia que tinham, que namoravam essa ideia de que era interessante ser autônomo. Havia alguns setores assim, né? Então, essa utopia marcou os anos 60. Por quê? Porque esse desenvolvimento autônomo correu paralelo durante o período do governo Juscelino, nos anos 50, com a ideia de interiorização e integração do Brasil, da construção de Brasília, que, resumindo a ópera, é extremamente cara. A construção de Brasília teve um custo. Quando a gente fala na ressaca da era Jopatã, nós estamos falando dos custos dos 50 anos em 5, que não foram poucos, né? E da bívida em relação à ideia de que a burguesia queria e poderia, de fato, ter um desenvolvimento autônomo. Dessa ressaca que nós estamos falando. Ressaca que, em meio à lógica da Guerra Fria, ganhou contornos muito mais complicados. Por quê? Os desenvolvimentistas, para nós, é claro, hoje em dia, do que nós estamos falando? Nós estamos falando de pessoas que estão pensando numa maneira de desenvolver o capitalismo, se esse é o seu tal, que não provoque injustiça social. O capitalismo que não seja baseado em subdesenvolvimento, era disso que a gente está falando. Mas, na lógica da Guerra Fria, esses desenvolvimentistas foram colocados na oposição ao capitalismo. O que não é muito diferente de uma outra coisa que a gente escuta hoje em dia pelos jornais, leituras em tanto superficiais, vamos dizer claramente, né? Então, esses desenvolvimentistas na lógica da Guerra Fria foram, muitas vezes, chamados de comunistas. O que é, no mínimo, engraçado, né? Então, vemos longe de serem comunistas. Ora, de que partido nós estamos falando? Para a gente tentar estabelecer um pouquinho de comparação também com o espectro político. Ora, o PTB e o PCB eram partidos que se aproximavam, tinham pensões, que se distanciavam. Por quê? As diferenças estavam, basicamente, entre a crítica ao capitalismo e a crítica ao imperialismo. Porque a interpretação que o Partido Comunista Brasileiro Antigo Partidão fazia naquele momento era de que o grande inimigo era o imperialismo. Por quê? Porque é aquela tese de que é possível o desenvolvimento de uma burguesia nacional autônoma. É essa a tese, tá? Então, a crítica ao imperialismo era mais importante do que a crítica ao capitalismo. A burguesia nacional era um aliado nessa lógica. Então, era possível pensar uma institucionalidade democrática na qual o Partido Comunista pudesse atuar para garantir o desenvolvimento autônomo na burguesia e isolar as potências imperialistas. Regimindo um pouquinho, era basicamente essa ideia. O PTB e o PCB se aproximavam um pouco nessa lógica. Significa dizer que, no mais das vezes, as propostas apresentadas pelo PTB no Congresso Nacional tinham respaldo dos comunistas na militância. Então, o Partido Comunista, nesse começo dos anos 60, está na imodalidade. Na prática, no entanto, eles tinham uma presença muito grande no debate público. Uma presença tensa, porque, ao mesmo tempo que ela é clandestina, ela é pública também. Porque era uma clandestinidade mais ou menos conhecida. Agora, em 1960, a gente tem a eleição do Júnior Quadros, numa lógica bastante estranha para nós nos dias de hoje. Porque você podia votar no presidente de um partido e no vice de outro. Então, você não vai dar uma chata. O resultado é que elegeu-se o Júnior Quadros por um partido pequeno, o PTB, e o Júnior, com o seu vice, pelo PTB. Partidos, em tese, com projetos diferentes. E a governação do Júnior, nos poucos meses em que ela ganhou, se prendeu a moralismos, que vocês devem já ouvir falar, que eu cabe aqui a gente aprofundar, mas o combate à inflação foi feito de maneira ortodoxa. O que significa dizer? De início, o crédito congelou seus salários. Isso é, enfim, a chave para o começo das manifestações populares contra a política do governo. Ao mesmo tempo, por ser de um partido pequeno e por pouquíssimo traquejo na negociação, ele teve muitas dificuldades no Congresso Nacional. Eu diria que esse caldeirão aqui é que levou à renúncia do Júnior Quadros e um impasse na posse do Júnior, um impasse bastante forte, que levou à implementação do parlamentarismo. Um parlamentarismo inconstante, diga-se de passagem. Por que inconstante? Porque você tinha, de um lado, o Walter Moreira Salles no governo, um banqueiro, e de outro, por exemplo, o Santiago Dantas, que todo mundo conhece, o ministro ligado ao PTB, ligado às teses desenvolvimentistas, que supõe o Estado intervindo na economia como um editor do processo de desenvolvimento, o que, obviamente, não interessava ao banqueiro. Então, nós estamos falando de um governo que não era, digamos, homogêneo. E essa falta de afilamento entre os ministros de um governo em tese parlamentarista, portanto, sob responsabilidade do Congresso Nacional, que não conseguia dar ao governo em idade, Senguinho Lima foi responsável pela vitória do parlamentarismo, portanto, presidencialismo, em janeiro de 1963, por plebiscito. E quero reforçar uma coisa aqui com vocês que me parece fundamental. Normalmente, quando a gente fala do governo de um lugar, como é que a gente pensa a relação dele com a imprensa, com as mídias em geral? Por favor. O que a gente escuta falar, normalmente? Que era uma relação difícil. Eu perguntei assim, normalmente, quando a gente escuta falar do governo João Goulart, o que a gente ouve primeiro sobre a relação dele com a imprensa, com as mídias? Eu tenho dificuldade de usar esse termo para os anos 60, porque vocês sabem que é jornal e rádio, não tem mais do que isso. A molecada nem entende muito bem como é que é possível só ouvir rádio e ler jornal, mas era isso, mal a televisão, não tinha. Então, nós estamos falando de jornal e rádio. Normalmente, a gente escuta que era uma relação muito difícil. Eu quero destacar aqui com vocês que o presidencialismo teve uma vitória quase que esmagadora. Com editoriais, recentemente, dois professores do Rio de Janeiro, Oswaldo de Castro Gomes e o Jorge Ferreira, fizeram um estudo bastante interessante, lendo todos os jornais desse período aí. E eles acharam, inclusive, editoriais da família Marinho apoiando o presidencialismo. Então, esta grande oposição da imprensa, quase uma histeria que aconteceu contra o João Goulart, não estava presente no começo do ano de 1963, segundo eles perceberam. Isso se fortalece, ou melhor, isso se constrói no segundo semestre de 1963. No momento em que o presidencialismo se tornou vitorioso, parecia que o João Goulart teria força para implementar as chamadas reformas de base. Seriam reformas que, para serem implementadas, no Congresso Nacional, exigiriam que a UDN, o Partido Conservador, de nome todo mundo deve conhecer, a União Democrática Nacional, o PSD, também próximo ao UDN, se movimentava de um jeito meio esquisito, e o PTB, o Partido João Goulart, eles teriam que negociar para poder implementar essas reformas. Quais eram elas, do ponto de vista do João Goulart? Tudo que a gente continua falando até hoje. Controle de remessas de lucro para o exterior, uma reforma eleitoral, que naquela época significava dar direito de voto aos militares de baixa patente e aos analfabetos. Veja, os analfabetos só ganharam direito de voto no Brasil em 1988. Então, isso era muito importante nessa época e incomodava gravemente a UDN, porque ela dizia que incorporar milhares de brasileiros analfabetos ao sistema eleitoral significaria, na prática, aumentar a base eleitoral do PTB. E, de fato, significaria. O PTB teria condição de aumentar fortemente a sua base eleitoral. Uma reforma universitária que, finalmente, foi levada a cabo, que levou a formação da Universidade de Brasília, que está aí até hoje, e da Universidade Federal de São Paulo, que não é essa onde eu dou aula. Esta UFESP, que foi projetada pelo governo João Goulart, e a qual deveria se incorporar a Escola Paulista de Medicina, que é o núcleo original da Universidade Federal de São Paulo, ela foi simplesmente desfeita pelo golpe de 1964. Então, a UNB continuou existindo. Claro, teve o seu reitor afastado, professores afastados, alunos, Onestino Guimarães, que nunca se encontrou o corpo, que lutaram contra a ditadura, que foram expulsos, mas ela permaneceu. A UFESP, não. Os decretos que consolidavam a UFESP, que nomeavam o seu conselho diretor e o seu reitor, o doutor Marcos Vindenberg, que era também diretor da Escola Paulista de Medicina, foram revogados pelo governo que se impôs com o golpe em 1964. Uma reforma agrária e uma reforma urbana. É a lei de diretrizes de base da educação nacional. Eu teria que fazer uma LDB que garantisse 12,1% do orçamento da União para a educação. Esse era o projeto. Agora, veja o que é interessante, nessa pesquisa desses professores que eu citei para vocês, eu acho interessante, valeria a pena trazê-los, porque eles mostram o seguinte, que o apoio à reforma agrária era majoritário no Brasil, naquele momento, no primeiro semestre de 1963. Havia grandíssimo apoio. Onde é que havia divergências? E foi onde o João Goulart Patinão conseguiu ajustar. era na maneira de fazer a reforma agrária. Terras produtivas, terras que ficam nas proximidades das ferrovias para facilitar o escolarmento da produção de pequeno proprietário, por exemplo. Terras improdutivas, terras devolutas. Quais seriam as terras que seriam designadas para a reforma agrária? Era aí que estava o maior problema. Mas essas reformas de base, nós estamos falando de alguma novidade aqui? Estamos falando de um projeto comunista? Reforma agrária, se pretende dar terra às famílias, ela pode ser um projeto democrata social, sem dúvida nenhuma, um projeto de justiça social, de democracia radical, mas a gente sabe que não é comunista. Na lógica original do projeto comunista, pensado lá no século XIX, desde o primeiro Manifesto Comunista de 1848, escrito pelo Marx, suplinha terra coletiva. Isso seria. Aqui nós estamos falando de reformas dentro de um projeto de democracia social e radical. É disso que nós estamos falando. Não mais do que isso. Ora, como é que se caminha para o golpe em tão pouco tempo? Ele se tornou presidente em janeiro de 63, com enormíssimo apoio e sem uma campanha forte da imprensa contra ele. Isso precisa ficar bastante claro. Como é que se constrói o caminho para um golpe? Veja, o pano de fundo disso é a Guerra Fria. Porque só com uma Guerra Fria, que é, imagino, talvez um dos momentos de maior neurose na história do Brasil, é a Guerra Fria na história do mundo. Antes disso, só a Inquisição, para criar neuroses e maluquices. Porque como é que se transforma um desenvolvimentista em um comunista? Tem que fazer um exercício, pelo amor de Deus. Só tem uma Guerra Fria como pano de fundo. E é importante a gente ter claro esse pano de fundo dos anos 60 para entender a diferença hoje. Não existe esse pano de fundo. Então, observem que não interessa para parceiros comerciais estrangeiros do Brasil que o Brasil quebre. Eu não estou dizendo que são bonzinhos. Eu não estou dizendo que não existam competidores internacionais das empresas nacionais brasileiras, da Petrobras, por exemplo, que queiram vê-la mais fraca. É claro que existem. E eu não tenho dúvida que isso está na base dos processos que estão fazendo contra a Petrobras lá nos Estados Unidos. É algo que existe. Mas uma enormíssima parte das exportações, 20% das exportações norte-americanas, vem para a América Latina. Desses 20%, uma porcentagem grande é para o Brasil. É algo que não interessa que o Brasil quebre. Nós não estamos naquele momento em que você podia quebrar um país em função de um interesse ideológico marcado pela Guerra Fria. O momento agora é outro. Não estou dizendo que são bonzinhos, que vão cuidar da gente. É isso que eu estou dizendo. Estou só dizendo que nós não temos aquele pano de fundo que eu não tenho dúvida que foi um dos vetores do golpe. Não preciso dizer para vocês o quanto que os Estados Unidos ajudaram a preparar o golpe. Todo mundo sabe disso. Desviou um daqueles navios enormes, porta-aviões dele, para cá, para dar apoio ao golpe. Enfim, isso está bastante estudado já e vocês sabem disso. Mas o momento que nós vivemos hoje é outro. Que interesse teria os Estados Unidos num golpe no Brasil hoje? Com todo o problema do terrorismo internacional. Só se a gente importar os muçulmanos aqui para fazer os estragos. Porque fora disso, eles não vão perder o tempo deles. Não é a questão deles. Então, nós não temos esse pano de fundo que havia. Isso faz uma enorme diferença. É importante a gente destacar isso. Agora, de qualquer forma, o que acontece? Quando as reformas de base foram ao Congresso Nacional, aí é que começam os atritos que, acirrados por esse pano de fundo da Guerra Fria, seguramente levaram ao golpe, do meu ponto de vista. Eu vejo assim. Então, tem alguns momentos que vale a pena a gente destacar aqui. A revolta dos sargentos. Por que a gente precisa lembrar isso? As Forças Armadas têm, com uma das suas principais características, a hierarquia. A hierarquia. Um porte relevante. Nós tivemos, recentemente, no Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, dois anos atrás, não me lembro exatamente, eles ocuparam o quartel e o que mais se falava era de quebra de hierarquia ali. Porque isso, dentro das Forças Armadas, é inaceitável. Então, uma revolta de sargentos, porque um deles se candidatou e eles não podem se candidatar, e ainda por cima, que recebe algum apoio do Presidente da República, vocês percebem que nós estamos numa situação de atrito no Congresso Nacional por conta daqueles projetos de reforma de base, e os partidos não entravam em acordo. Eu dei o exemplo da reforma agrária, mas eles não entravam em acordo em outros itens também. Ao mesmo tempo, existe um crescimento de movimentos populares que exigem maior participação popular. Porque, como é que a sociedade se movimenta? Eu diria que é por impulsos de crescimento, por impulsos de vontade de cidadania. Coloque nesse termo cidadania o conteúdo que você quiser. Escolaridade, saúde, participação. São essas vontades que empurram a pressão popular contra o governo. Com 50 anos e 5 do JK, o projeto que ele tinha, por exemplo, de uma universidade federal por estado, que começou a ser desenhado no final dos anos 50, começo dos anos 60, já estava desenhado, isso se chama inclusão social. Não está parecido com o que a gente conhece hoje? Então, eu entendo que existe uma semelhança que é interessante estudar. É claro que é preciso dimensionar uma série de coisas, mas vale pensar que os oito anos de governo Lula foram um empurrão. Um empurrão que significa levantes populares pedindo mais, 2013. Pedindo mais. Claro, não estou dialogando com quem vai para a rua pedir ditadura, não estou falando isso, estou dialogando com movimentos sociais legítimos que irrompem, às vezes, de maneira involuntária, irracional, o termo que vocês quiserem usar, muitas vezes desorganizadamente, mas que estão refletindo este empurrão e esta vontade demais. No começo dos anos 60, a gente vivia proporcionalmente uma situação parecida. E lá na Comissão da Verdade, eu pude entrevistar vários senhores hoje, que na época eram alunos da escola. Muitos deles eram o primeiro filho de uma família de imigrantes ou de brasileiros que chegava à universidade. Percebem isso? Nós lá no Guarulhos, Elói, não sei se eu já te falei isso, eu tenho muitos alunos nessa situação, porque é a classe C colocando os seus filhos na universidade. Eu tenho muitos alunos nessa situação. Às vezes, no começo do ano, chegam muitas meninas jovenzinhas, elas vêm com o pai. Eu acho interessante, eu já vi isso várias vezes, elas vêm com o pai. No fundo, quem está ali é o pai, feliz de ver aquilo que ele não conhecia. Então, eu acho essa comparação interessante. Momentos em que o Estado induzindo determinado tipo de desenvolvimento, por mais que seja concentrador de renda, como foi o do Juscelino e foi, por mais que mantenha, em alguma medida, privilégios das elites, porque eu não sei por que, em oito anos de governo, com a popularidade que tinha, nunca colocou fortuna para ser taxada. Enfim, essa é uma discussão que a gente pode fazer mais para frente. Por mais que tenha esses problemas, o fato é que existe um crescimento de determinados setores da população, e esse crescimento implica pedir mais. É bastante evidente nessa época. Ora, não conseguiu acordo no Congresso Nacional. Fez uma tentativa de Estado de sítio para poder governar sem dialogar com o Congresso. Isso já criou um embaraço enorme, porque nós estamos com aquele pano de fundo da Guerra Fria em que a lógica da argumentação daqueles que defendiam a liberdade contra, enfim, o comunismo opressor, porque era esse o discurso, a lógica qual é? Ah, então ele é comunista. Como assim não quer dialogar com o Congresso? Como assim? O outro lado, que era o fato de que o Congresso não conseguia produzir consenso mínimo, não respeitava a normatividade própria da política. Lembra que eu disse para vocês que esse é o assunto fundamental? Respeitar a normatividade própria da política. Isso implica levar um projeto e colocar na pauta para negociar. É isso que significa a normatividade própria da política. E isso não é não papo de burguês, como determinados setores da esquerda infantilóides consideram. Não, isso não é papo de burguês. É da normatividade própria da política criar mecanismos de exclusão social numa pauta negociada. Agora, uma pauta negociada, você vai ter que abrir mão de alguns pontos conjunturalmente e recolocá-los depois. É assim que funciona. Esta normatividade, aqui não foi respeitada. E afirme-se, talvez também não tenha sido pelo João Goulart. Talvez também não tenha sido pelo João Goulart. Por isso, a tentativa de estado de sítio que não deu certo. Ora, nessa disputa, formaram-se duas frentes. Uma frente progressista de apoio às reformas de base, que era liderada pelo Santiago Dantas. Um reformista de esquerda, mas um reformista, que defendia a atuação parlamentar. Eu acho que é porque ele percebia esse pano de fundo da Guerra Fria. E ele sabia dos riscos. Eu tenho para mim que ele tinha claro isso. Ele pretendia com isso e usou lá o Leonel Brizola, todo mundo conhece, do PTB na época, e o Francisco Julião, que era o líder das ligas camponesas no Nordeste. Vocês também devem conhecer de nome, a bandeira da reforma agrária e tal. Perdão? Foi por um tempo. Isso. Isso. Depois da relação do exterior. Também foi. Agora, eu não lembro exatamente nesse momento onde é que ele estava. Assim, de cabeça, não vou me lembrar, mas é ele mesmo. Por outro lado, o Leonel Brizola, que não dá o curo de ninguém, os mais velhos aqui que viram o Grisola Política sabem disso, ele formou a Frente Única das Esquerdas. E trouxe para o lado dele o Miguel Arraes e o Luiz Carlos Prestes. O Miguel Arraes, naquela época, ligado ao PTB, mas uma pessoa de esquerda, com alguma proximidade, inclusive, com o Francisco Julião e o Luiz Carlos Prestes, o grande nome do Partido Comunista Brasileiro. vocês sabem disso. Vocês sabem disso. O Santiago Bantas tinha esperança de trazer o Miguel Arraes e o Luiz Carlos Prestes para a Frente Progressista, por conta da própria proposta do PCB, que era, naquele momento, uma proposta estrategicamente reformista. Imaginava que pudesse trazê-los. Mas o Leonel Brizola disse o seguinte, nesse parlamento que está aí, não dá para negociar. Então, nós vamos ter uma atuação extra-parlamentar. E o que aconteceu? O João Goulart se aproximou da Frente Única das Esquerdas e escolheu governar com as esquerdas. Não estou dizendo que o Santiago Bantas não fosse de esquerda, não é isso. Nós estamos falando aqui de escolhas políticas sobre como atuar. A Frente Única das Esquerdas considerava que, com aquele parlamento, não seria possível negociar. Nós não estamos falando de um processo revolucionário para a montagem de uma ditadura do proletariado. Não vamos nunca nos esquecer que o regulário é um latifundiário. Então, não é disso que a gente está falando. Mas nós estamos falando de organizar a população fora do parlamento, por isso que é extra-parlamentar, para ela pressionar o parlamento. Vocês viram como a direita, no Brasil, roubou as estratégias da esquerda? Quem está fazendo isso hoje, nós estamos envergonhadamente defendendo o governo da presidente Dilma, o que é um erro nosso do meu ponto de vista. Mas isso eu vou chegar mais lá na frente para falar. Eles foram às ruas e planejaram um conjunto de comícios cujo auge seria o comício do 1º de maio de 1964. Agora, veja só, nós já entramos em 1964. No segundo semestre de 1963, com esses embates todos no Congresso Nacional em torno das reformas de base, a imprensa já tinha se lutado contra ele, contra o João Goulart e o governo dele. Então, você já tem o que eu considero ser a preparação do golpe aí, que o João Goulart não percebeu e que muitas pessoas imaginaram que fosse rapidinho, só para tirar esse maluco aí, não tirar esse doido daí que a gente, muita gente pensou isso. Agora, a estratégia extra-parlamentar era um conjunto de comícios e veja como ele era forte. No primeiro deles, em 13 de março de 1964, ele assinou dois decretos. Vocês conseguem imaginar o que é alguém ir num comício e assinar um decreto que nacionaliza refinarias de petróleo, desapropria terras nas margens de ferrovias e rodovias para fins de reforma agrária? Isso significa jogar álcool lá na fogueira para ver se ela apaga. obviamente que não foi bem visto. E a estratégia era seguir com esses comícios até o dia primeiro de maio para pressionar o Congresso Nacional a aprovar as medidas adotadas nesse momento aqui. Ora, o que acontece em 15 de março? Além de tudo, ele manda sentir-se fortalecido pelo comício e veja, ele tinha enormíssimo apoio popular. Recentemente encontraram uma pesquisa que ao contrário do que diziam os jornais da época mostram que o vangular no momento do golpe era extremamente popular. Extremamente popular. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente escuta. Porque se a gente acompanha só pelos jornais da época a impressão que você tem eu vou ler um trecho de um jornal aqui com vocês é que ele era assim, ninguém mais aguentava, um maluco fazendo confusão. É essa a impressão que você tem. E, no entanto, recentemente descobriu-se pesquisa de institutos de pesquisa da época que mostram que ele era na verdade extremamente popular. E ele talvez tenha percebido isso. Porque do comício ele mandou uma mensagem ao Congresso dois dias depois propondo alterar o artigo 141 da Constituição. Se hoje isto já daria o barulho que vocês imaginam imagine com o pano de fundo da Guerra Fria. O que ele queria? Perdão? Você devia perder um, dois minutos na Guerra Fria. Está começando a guerra na Península da... para você falar um pouco. Está bom. É legal que isso é que... Então, vamos lá. Vou tentar ver como é que eu faço para... Deixa eu ver como eu volto. Tudo depende até onde você volta para ir mais rápido. Revolução Russa 1917. Todo mundo acho que lembra disso. Depois da Revolução tem um processo de disputa interna e o que sai vencedor é a ideia do socialismo num único país, a ideia estalinista. Então, nós estamos falando de uma União Soviética, União das Repúblicas Socialistas e Soviéticas, que foram os soviets de operários, de marinheiros, enfim, que empurraram o processo revolucionário. Nós estamos falando de um país que, em alguma medida, tem que se fechar para se reconstruir, porque nós estamos falando de um país que perdeu milhões na Primeira Guerra, que saiu da guerra e enfrentou uma guerra civil entre o Exército Vermelho e o Exército Branco, que abateu os civis também. Então, ele tinha que se reorganizar internamente, mas que, no processo de construção da Segunda Guerra Mundial, começa, de novo, a construir uma relevância internacional, uma relevância que fique evidente durante a Segunda Guerra Mundial. a União Soviética foi fundamental para a vitória dos aliados, fundamental para a vitória dos aliados. Então, terminada a guerra, embora fosse um país que tivesse perdido, se eu não estou ainda nada, 20 milhões de mortos para 600 mil norte-americanos. Então, vejam a diferença. mas, mesmo assim, politicamente saiu forte pela relevância que teve na derrota do nazismo, na derrota do eixo. Então, na saída da Segunda Guerra Mundial, constrói-se um sistema internacional por meio do qual os Estados Unidos pretendem fortalecer as nações capitalistas e a União Soviética monta um bloco de países comunistas. Que bloco é esse? Então, você imagina a Alemanha aqui, se o mapa estiver de frente para vocês, então, as tropas soviéticas vindo daqui, os aliados ligados aos Estados Unidos, a França vindo por aqui e pela Itália, onde se incorporou a Força Expedicionária Brasileira e eles vão avançando pelo território alemão. A União Soviética chegou primeiro a Berlim. Por isso aquela foto bastante famosa dos soviéticos colocando a bandeira soviética no alto do parlamento alemão, o Reichstein. Isso significa que os países que, por onde a União Soviética passou para chegar na Alemanha, foram se tornando comunistas. É um processo bastante complexo, mas eu vou dizer para vocês apenas que os partidos comunistas que lutaram junto com a União Soviética foram assumindo o poder nessas repúblicas do leste europeu. Então, aí você tem um desenho de um bloco socialista e um bloco capitalista. Este desenho passa a influir gravemente na política mundial. Como é que ele influi na política mundial? Por exemplo, na Península da Indostina. Já que você deu o exemplo do Vietnã, vamos pegar esse exemplo aí. É uma região de colonização francesa. Os movimentos de libertação colonial importam as teses revolucionárias marxistas, vamos falar assim genericamente. Então, em muitos lugares, Angola é outro exemplo, a guerra de independência foi também uma luta revolucionária para formar uma nação comunista. É neste desenho, por exemplo, que Estados Unidos e União Soviética se enfrentam no Vietnã, se enfrentam na Coreia, ou que os Estados Unidos pagam mercenários que tentam invadir Cuba, que invadem várias repúblicas ali no Caribe, fazem o que fizeram no Chile e fazem o que fizeram no Brasil de apoiar o golpe militar. Então, por exemplo, esse era o clima da época, esse é o clima da Guerra Fria. É um clima muito forte, porque imagine o seguinte, se eu perguntar para vocês em uma palavra hoje qual é o principal problema internacional, internacional. Vocês vão citar uma ou outra coisa, seguramente, pode citar aí qualquer coisa. Problema internacional hoje, imigração é um e o outro, todo mundo vai falar em dois só. Não, terrorismo, né? Terrorismo. Eu não estou dizendo que a crise não existe, mas o problema político, que por conta da crise mexe com todos, porque imigrante significa gente procurando emprego e terrorismo significa destruição de produção, levar trabalhador para lutas, enfim, que não são as da construção, do mercado e blá, 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 blá. É terrorismo e imigração. São esses dois problemas. Esse é o nosso pano de fundo de hoje. Por isso que eu tenho a absoluta convicção, não tenho nenhuma chance dos Estados Unidos estarem preocupados com o golpe aqui no Brasil. tanto quanto eu tenho a absoluta convicção que se houver, eles vão dizer, nossa, mas agora a gente é amigo. Quem que ficou no lugar mesmo? Vem cá, vamos. Igual eles chamaram a Dilma, eles vão chamar qualquer um que entrar aqui. Desde que ele garanta estabilidade nas relações internacionais de comércio. Desde que ele garanta que se um dia um muçulmano resolver vir aqui montar uma célula, sei lá, ou do quê, o Brasil também age de acordo com a maneira como os Estados Unidos agem. Simples assim. Simples assim. Então, por isso que o paradifundo que você perguntou é muito importante para entender a diferença fundamental entre esses dois momentos. Embora existam semelhanças assustadoras, no bom sentido e no mau sentido. No bom sentido é uma população que cresceu dentro de oito anos do governo Lula e perde mais. Isso é positivo. O governo tinha que usar isso a favor dele, não contra ele. Isso é positivo e tinha que ser usado a favor do governo. Negativamente, a gente tem o problema da normatividade própria da política. Ela exige negociação e o Congresso Nacional não está conseguindo fazer isso. A própria presidência e os seus ministros estão com dificuldade de fazer, estão com dificuldade de definir o que é o governo do ponto de vista da crise econômica. Então, enfim, nesse artigo 141, ele propõe alterar para dar voto aos analfabetos, para que os cargos executivos possam ter reeleição, não tinha, e aí eles dizem, bom, ele vai querer ficar mais quatro anos, e solicitando ao Legislativo que delegasse os seus poderes ao Executivo. Não é muito esperto, não é? No meio daquela confusão, ele mandar uma mensagem dessa para o Congresso, na sequência, vem a marcha da família com Deus pela liberdade, que todos vocês, mais ou menos, já conhecem de nome, a Revolta dos Marinheiros, que é um assunto bastante conhecido, porque é de onde saiu o Cabo Anselmo, que hoje se sabe era um infiltrado, que forçou aquele levante de maneira a provocar as Forças Armadas e dizer, olha, o João Goulart é responsável pela quebra da hierarquia nas Forças Armadas. Essa é uma foto da reunião dos marinheiros, em março, final de março de 1964, e aí, na sequência, 31 de março, o início do golpe em Minas, até chegar no Rio de Janeiro. Aquele historiador que eu citei para vocês, o Jorge Ferreira, ele diz que o golpe da direita foi contra o governo das esquerdas instituído no comício de 13 de março de 1964. A frase é muito importante, porque o que ele está querendo ressaltar é que quando o João Goulart se tornou presidente por plebiscito, ele tinha apoio. Não havia ali um cenário de golpe. Ele considera que a construção do golpe foi conjuntural, embora exista um pano de fundo estrutural que é dado pela Guerra Fria, que é dado pelo debate sobre qual capitalismo nós queremos no Brasil e se o queremos de fato, mas as forças políticas em jogo não eram comunistas. o próprio Partido Comunista tinha duas forças grandes de esquerda. O PTB, a gente pode dizer que é um partido reformista progressista, mas forças de esquerda que você tinha era o PCB que tinha uma postura reformista e a ação popular que estava se informando, da qual participava, por exemplo, o José Serra. Mas eu não estou mentindo, era bem de esquerda na época. eram as forças mais assim, digamos, com organização, por exemplo, na Escola Paulista de Medicina, estudando lá na Comissão da Verdade, tinha uma célula do Partido Comunista, eles tinham uma hierarquia, eles se reuniam, eles viam Marques, alguns dos alunos depois entraram para a luta armada e sofreram por isso, teve professor afastado, seja por ser comunista, em três casos assim, seja por ser progressista, como era o caso do reitor daquela federal de São Paulo que se tentou formar, não era um comunista, havia se candidatado a deputado pelo Partido Socialista Brasileiro nos anos 50. Mas o Partido Socialista Brasileiro era um partido reformista, ele tinha esse nome exatamente para se diferenciar do Partido Comunista Brasileiro, tinha uma postura revolucionária. Então, a frase reforça que o caminho para o golpe foi conjuntural, foi dado especialmente por esses problemas de negociação dentro do Congresso Nacional que levaram o João Goulart a tentar governar na estratégia extra-parlamentar proposta pela Frente Única das Esquerdas, liderada pelo Leomel Brizola que eu mostrei para vocês antes. rádio nacional do Rio de Janeiro de plantão pelo Brasil comandando uma grande rede de emissoras integradas na Guanabara pela Rádio Ministério da Educação e Cultura em São Paulo pela Rádio Nacional de São Paulo e em Brasília pela Rádio Nacional de Federal além de muitas todas as emissoras do interior as quais inclusive pediríamos a gente irãs de telegrafar em meio para que pudéssemos mencioná-los aqui. E senhoras e senhores continuando com esta série de depoimentos ao microfone da Rádio Nacional do Rio de Janeiro nesta madrugada de 1º de abril vamos trazer o deputado Rubens Paiva representante do Estado de São Paulo no Congresso Nacional. Meus Patricios me dirijo especialmente a todos os trabalhadores a todos os estudantes e a todo o povo de São Paulo tão infelicitado por este governo fascista e golpista que neste momento vem traindo o seu mandato e se pôndo ao lado das forças da reação. Desejo conclamar todos os trabalhadores de São Paulo todos os trabalhadores fortuários e metalúrgicos da Baixada Santista de Santos na capital e das cidades industriais de São Paulo em especial todos os universitários que se unam em torno dos seus órgãos representativos obedecendo a palavra de ordem do Comando Geral dos Trabalhadores do Fórum Sindical de Debates dos Sindicatos da União Nacional dos Estudantes das Uniões Estaduais e dos Greves Estudantis para que todos em greve geral tenham a sua solidariedade integral a legalidade que ora representa o presidente João Goulart o nosso presidente ao tomar as medidas tão reclamadas por todo o nosso povo medidas que nos conduzirão indiscutivelmente a nossa emancipação política e econômica definitiva realmente prejudicou os interesses de uma pequena minoria de nossa terra pequena minoria entretanto que detém um grande poder tanto o poder econômico deste país tanto os órgãos de divulgação os grandes jornais e as estações de televisão é indispensável portanto que todo o povo brasileiro os trabalhadores e os estudantes de São Paulo em especial estejam atentos às palavras de ordem que emanarem aqui da Rádio Nacional e de todas as outras rádios que estejam integradas nesta cadeia da legalidade julgamos indispensável que tanto o povo se mobilize tranquila e ordeiramente em defesa da legalidade prestigiando a ação reformista do presidente João Goulart que neste momento e está no seu governo empenhado em atender a todas as legítimas reivindicações de nosso povo é indispensável que se processe de uma vez por todas a divisão da riqueza brasileira entre todos os seus habitantes não é possível que nós tenhamos marginalizado mais da metade dos habitantes deste país mais da metade dos habitantes do Brasil sem condições de trabalho sem saber de manhã para que local se dirigirem para ganhar o seu pão e alimentar a sua família é uma estrutura de reforma é exatamente com as medidas preconizadas pelo governo federal que teremos condições realmente de integrar todos os brasileiros neste processo e com isto lucram os trabalhadores que terão maiores condições de emprego com isto lucram os industriais que terão a quem vender os seus produtos e por isto lucram os comerciantes e toda a população deste país o que se diz que o governo pretende acabar com o direito de propriedade estabelecer o confisco de tudo que existe por propriedade privada é uma grande mentira uma grande farsa o que se pretende realmente trabalhadores e estudantes de São Paulo é tornar este governo incompatibilizado com a opinião pública sobre uma onda de mentiras e uma imagem deformada o presidente João Guar em suas reformas visa tão somente dar ao povo brasileiro uma participação na riqueza deste país este momento nacional é o momento decisivo em que o povo brasileiro pode ter a felicidade de ver realizada toda a sua revolução dentro do processo da legalidade democrática prestigiando o presidente da república e esta legalidade é indispensável entretanto para isto que o presidente e o governo contem com toda a mobilização da opinião pública todos os trabalhadores todos os estudantes os intelectuais e o povo em geral para que pacífica e ordeiramente digam um não e um basta a esses golpistas que pretendem cada vez mais prestigiar a pequena minoria privilegiada está lançada inteiramente para todo o país o desafio de um lado a maioria do povo brasileiro desejando as reformas e desejando que a riqueza se distribua ao lado da legalidade do presidente João Goulart os outros são os golpistas que devem ser repelidos e desta vez definitivamente para que o nosso país veja realmente o momento da sua libertação raiada muito obrigado tivemos assim o depoimento do deputado Rubens Paiva do PTB de São Paulo mas o discurso é muito interessante porque fica evidente o que é um reformismo radical que é também uma postura de esquerda mas absolutamente não é uma postura comunista é isso que é interessante no discurso dele chamando as pessoas a reagirem então ao mesmo tempo que ele chamou as pessoas a reagirem e não teve resposta esse é para vocês terem uma ideia do discurso das pessoas que deram o golpe no jornal Folha da Manhã basta esse é o título até que ponto o presidente da república abusará da paciência da nação até que ponto pretende tomar para si por meio de decretos leis a função do poder legislativo não precisa ler mais nada então quando você continua depois eu deixo isso aí se vocês quiserem fazer cópia oi o que você fez é eu não entendo nada se o senhor conseguir ótimo aí o senhor volta uma tela está na tela anterior aí ó está lá no cantinho logo se o senhor passar em cima agora clica aqui ó isso ele demora um pouquinho para começar não ele demora um pouquinho eu já sei que o senhor saca o que foi em cima para ver que ele está indo tá saindo a Não, não, não. Se quiser entrar, não vai seguir aí? Não tem. Estou ocupado. Bom, eu deixo aí para vocês ouvirem depois, né? PTB, o meu espalho era do PTB. Abaixinha. O senhor João Goulart não tem capacidade. Nossa, porque me entrou ali, professor. Ah, tá. Vamos lá. Se o senhor João Goulart não tem a capacidade para exercer a presidência da República e resolver os problemas da nação dentro da legalidade constitucional, não lhe resta outra saída senão a de entregar o governo ao seu legítimo sucessor. É inadmissível que o senhor João Goulart termine o seu mandato de acordo com a Constituição. Então, este grande sacrifício de tolerá-lo até 1966 seria compensador para a democracia. No fundo, a tentativa extra-parlamentar de governação provocou esta leitura de que ele, na verdade, era golpista, de que ele, na verdade, é que não queria garantir a institucionalidade democrática. Então, as reformas de base, que são reformas de democratização radical, quando muito, tornaram-se reformas comunistas. Por quê? Ele tinha o apoio do Partido Comunista Brasileiro. O Partido Comunista Brasileiro considerava que participava do governo de alguma forma. Só que não era um partido comunista com uma estratégia revolucionária. Mas isso foi suficiente para que todo o governo fosse jogado na chave da Guerra Fria, em que todos os progressistas, reformistas, enfim, eram chamados de comunistas, nessa chave de compreensão. Agora, eu quero reforçar a relevância da política na construção da justiça social, nesta lógica de negociar. É óbvio que o golpe foi muito ruim, mas a gente tem que analisar esse período do João Goulart, entendendo também como o PTB não foi capaz de construir pontes. Os partidos têm que construir pontes. Senão, nós não estamos na lógica da institucionalidade democrática, que pode construir algum nível de justiça social. E o PTB também não soube construir essas pontes. Se a gente pegar os discursos do Brizola, são discursos que estão conclamando mesmo, em muitos momentos, contra essa institucionalidade democrática. Isso, claro, cria um caldo cultural de disputa que impede a negociação. Isso eu acho muito parecido com o que a gente está vivendo hoje. Uma dificuldade enorme de negociação, em que tudo parece falácia. Você ouvir Fernando Henrique Cardoso falando na União de não sei o quê, não sei o quê, trabalhador, ele falou de todo mundo, não soa falso? Infelizmente, a gente está num momento em que nenhum dos partidos, e nós temos que admitir isso, por mais dolorido que seja, nenhuma das lideranças tem mostrado capacidade e legitimidade para conduzir os pactos necessários para garantir a governação. A gente está nesse momento de quebra da institucionalidade, não no sentido golpista que aconteceu em 1964, mas de deterioração mesmo. Então, isso é uma coisa que a gente tem que enfrentar e discutir. E tem uma coisa importante da gente pensar quando a gente trata de história do tempo presente. Esse período é um período do tempo presente ainda. Como é que a gente define o tempo da história que é o tempo presente? É aquele ao qual nós nos reportamos ainda para falar do momento em que vivemos, que é exatamente o que nós estamos fazendo aqui. Então, a grande pergunta é, a ditadura que viria estava contida no golpe? Essa é a grande questão. Por isso que eu preciso tomar muito cuidado quando se pede o golpe militar. Vocês notaram? A impressão que eu tenho é que as Forças Armadas aprenderam mais do que os civis de direita. Vocês viram alguém da ativa das Forças Armadas se pronunciando? A impressão que eu tenho é que eles estão falando, vocês pensam que eu sou tonto? Vocês acham que eu vou voltar aí de novo? A impressão que eu tenho é que é isso que eles estão falando. Eu não estou dizendo que eles gostam do governo, obviamente. O que eu estou dizendo é que este governo não é um perigo para eles. Evidentemente que não é. Não é um perigo para os banqueiros, vai ser perigo para as... Vamos combinar, gente? Não é um perigo para os banqueiros, vai ser perigo para as Forças Armadas. Por favor, né? Obviamente que não é. Estou em silêncio. Por quê? Talvez tenham aprendido mais do que os nossos civis de direita. Eu não estou dizendo que se tornaram democratas, não é isso que eu estou dizendo. Saber o que significa tomar uma nação na mão para montar uma ditadura e passar por todo o processo de desconstrução que eles passaram, obviamente que eles não vão pretender isso de novo. Não tão cedo, quando a memória daquele tempo ainda está muito clara e quando eles ainda vivem o medo, resultado da sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que obriga o Estado brasileiro a encontrar os desaparecidos da Araguaia e a atingir os responsáveis pelas graves de violações de direitos humanos na época da ditadura, eles ainda têm isso pressionando. Então, obviamente que eles não vão correr esse risco nesse momento, mas os nossos civis de direita, pelo visto, não aprenderam muita coisa. Continuam pedindo. Então, a ditadura que viria estava contida num golpe, seguramente para alguns setores das Forças Armadas sim. Seguramente. Tanto quanto não estava para uma parte enorme dos civis que apoiou o golpe. Eu citaria, sim, de cabeça alguns nomes que a gente sabe disso. Família Mesquita apoiou o golpe, poucos anos depois já não apoiava, não esperava uma ditadura na sequência. D. Paulo Varisto Armas, Aquele importante lá do Nordeste, que participou da campanha das diretas, já, já, bem senhorzinha, Teatone Vilela, enfim, vários nomes não imaginavam que uma ditadura estivesse contida naquele golpe. Então, por isso que a gente pode dizer que você tem um momento de organização do regime, a partir de 68, com o AI-5, você tem efetivamente os anos mais duros, embora já fosse uma ditadura em 64, não fosse, não teria havido expulgos nas universidades, em prisões arbitrárias, não teria acontecido o que aconteceu. O velho e grande comunista lá do Nordeste, que foi arrastado nas ruas, Gregório Bezerra, então, é realmente que já era uma ditadura em 64. Mas, sem dúvida nenhuma, em 68, ela ganha contornos institucionais claros, a partir do AI-5. O próprio Júlio Cernino ligou uma estrutura dúvida em relação ao golpe militar. Achava que ia durar pouco, tanto que acho que em 66, ele já faz a frente ampla com nada mais ou nada menos que o seu principal opositor como o presidente, Carlos da Serra, que também apoiou o golpe no primeiro momento, estava doido para ser presidente da República, essas figuras mais... patéticas da história. Viver esperando ser presidente da República. Acabou no exílio. Só rindo. Enfim, a gente tem o período institucional da ditadura a partir de 68, eu diria, com uma arquitetura institucional clara e o processo lento de abertura controlada, cujas consequências a gente vive até hoje. Porque uma das coisas que a ditadura fez, tem uma pesquisadora que está trabalhando com... Não sei se você está trabalhando no Ministério da Justiça, na Comissão de Amnistia, com o Paulo Abrão, ou se é na SDH, na Secretaria de Direitos dos Mãos da Presidência. Mas ela fez uma pesquisa muito interessante sobre o processo de militarização das polícias. E ela foi mostrando como é que... É óbvio, já havia tortura antes de 64. A gente sabe o que fizeram com o Mestre Sala dos Maros, da música, lá na Revolta da Chibata. Enfim, não sabemos que havia tortura antes. Mas a sua institucionalização dentro das Forças Armadas foi produzida durante a ditadura militar. E o processo de militarização das polícias, submetidas à hierarquia militar, considerando que a tortura é conteúdo da luta contra um inimigo, está aí até hoje, a gente não precisa... Só que, óbvio, se você não tem... Já não era aceitável que fosse feito isso contra os que eles chamavam de terroristas. Imagine contra a população civil. O pobre, quando se manifesta, como aconteceu, por exemplo, nos crimes de maio de 2006. Então, a nossa abertura lenta, ela trouxe problemas gravíssimos, porque a gente lida com as consequências da ditadura até hoje. É por isso que o nosso tempo presente seguramente começa nos anos 60. Todos vocês devem saber. História antiga, medieval, moderna, contemporânea. Na escola, né? Dentro da época contemporânea, tem lá o tempo presente. Como é que a gente faz a datação do tempo presente? É exatamente aquele momento ao qual nós ainda nos reportamos para entender o que está acontecendo agora. E esse nosso tempo presente começa na ditadura, não tenho dúvida nenhuma. Começa na ressaca dos anos JK, eu diria. Lá naqueles anos 60. Por quê? Nós ainda estamos discutindo qual é o papel da Petrobras. Tem um projeto do José Serra lá, para mudar o regime de partilha. Que é uma péssima ideia. Está lá. Nós ainda estamos discutindo qual é o papel da polícia. Foi militarizada durante a ditadura. Não é isso? Nós ainda estamos discutindo o que é o desenvolvimentismo. O Leio estava me contando no caminho de uma entrevista que a Dilma deu no Valor, em que ela dizia que estava tentando equilibrar-se entre as políticas ortodoxas e o desenvolvimentismo. Nós ainda estamos discutindo essas coisas. Quando eu digo ainda, não tem nenhum juiz de valor aí. Nós precisamos continuar discutindo aquilo que não está resolvido ainda. E aquilo que não produziu ainda o que nós chamamos de justiça social. Bom, vamos para o ano tempo. Vamos para os anos Lula. Estamos discutindo ainda a reforma política. instituímos a reeleição e agora tiraram a reeleição. Quer dizer, ainda está... Essas questões estão colocadas. Ora, é muito fácil tratar do governo Lula... Você abre para mim, por favor. Obrigada. Pois é, tá. Nós estamos... Veja o que... Deu a gratização da... Olha, tem uma coisa importante. Eu achei que essa pergunta fosse sair, não saiu. Não, pode deixar. Não teve pergunta ainda. Não, eu sei dizer que, assim, tem uma coisa que as pessoas sempre me perguntam, né? Todo mundo entendeu que se tratava de um golpe naquela época? Mas, meus alunos sempre me perguntam... Porque eles falam... A vida deles é celular, né? Não é isso a vida de vocês. Eles não conseguem entender como é que as pessoas tinham a formação, né? Os meninos que andam na faculdade agora... Obrigada, Elora. Eles não conseguem entender. Eles acharam. Eu vi um documentário que mostra que os militares estão surpresos em tomar o poder e não ter resistência. Acho que eles não imaginaram isso, né? Por isso que se critica tanto o Partido Comunista Brasileiro. Eu acho exageradamente até, né? Culpa-se o Partido Comunista Brasileiro porque não enxergou o golpe, não imaginou... Deveria ter preparado as massas para reagir... Só rindo, né? Preparar as massas é fácil, né? Vamos ali... Algumas coisas assim... Crítica superficialoide, né? Nós estamos falando das Forças Armadas pelo poder. Como é que você se levanta contra o Conheirão? Vamos combinar? Vou chegar... É, ele poderia ter reagido? O que aconteceu? Segundo o depoimento do Almino Afonso, ele escreveu um livro de memória sobre esse período. Ele era muito próximo do João Goulart, era ministro do João Goulart. E, claro, ele acusa o responsável pelo Segundo Exército, cujo nome vai me escapar, de traição, que era quem deveria... Quem havia dito ao João Goulart que era fiel, que iria defendê-lo e não o fez. Então, então, eu vou me lembrar, ela é desculpe. Enfim, ele considera que foi uma traição e o João Goulart, ele não quis, ele claramente não quis uma guerra civil. Pode-se dizer que porque não se sentiu com condição de liderá-la ou porque não quis ver o país cindido em uma guerra civil. É muito difícil a gente ter certeza. Esse cara estava vindo para cá, estava chegando aqui, amando lá dos acordos feitos junto com o embaixador deles aqui. Então, é muito difícil dizer, mas a pergunta que eu achei que ia sair é, as pessoas perceberam que era um golpe? Aquele discurso do Rubens Paiva, depois eu vou deixar aí para vocês ouvirem, ele foi para a rádio. Rádio era o que mais se ouvia, dona de casa, acordava, tem coisa mais insuportável que lavar louça? Não tem. Só lavar louça com o filho reclamando que quer sair, quer ir não sei o que, aí é um pouco pior, mas fora disso, só lavar louça. Então, o que faz? Houve rádio, houve rádio, houve novela de rádio que tinha na época. É isso que estão, as pessoas, talvez, eu estou dizendo que todo mundo percebeu no mesmo dia, na mesma hora, no momento em que as tropas estavam se deslocando de Minas para o Rio de Janeiro, não é isso que eu estou dizendo. Mas naquela semana, isso foi muito falado, isso foi dito nos rádios, aquele Rio de Janeiro Masíri, declaro vaga a presidência da república, isso saiu repetido em tudo, porque o João Goulart foi para o sul, declaro vaga, isso saiu repetido em tudo quanto era lugar. E também o discurso do Rubens Paiva, pelo menos no primeiro momento, as pessoas perceberam sim que estava havendo uma troca de poder. O que talvez não tenham percebido é que se estava construindo uma ditadura militar. E isto se percebeu, para quem sofreu os expurgos, no primeiro mês. O primeiro ato institucional é de abril, o ato institucional que afastou três professores da escola, inclusive o seu reitor, na Escola Paulista de Medicina, o procurador da escola e um professor assistente. É de abril, esse primeiro, como que ninguém percebe o que está acontecendo? Montou-se um inquérito policial militar dentro da escola. Alunos de 20 anos tiveram que responder porque, enfim, participavam dos debates do não sei o quê e tal. As pessoas perceberam o golpe. Por que eu lembrei dessa pergunta? Porque você falou da democratização da mídia, que é uma coisa importante hoje. Mas, naquela época, as pessoas ouviam rádio e essa concentração, isso é só uma impressão que eu tenho. Eu acho que havia muita gente progressista nas rádios. Hoje em dia, quando você liga rádio AM, é muito difícil se encontrar um programa. É muito difícil você achar, você acha, por exemplo, na Band, no rádio, a Bárbara Gância, por exemplo, dizendo que respeita muito a Dilma. Ela sempre fala isso. Mas é muito mais fácil se achar um filhote de Reinaldo de Azevedo. é muito mais fácil. Isso dá em árvore, é uma coisa impressionante. É... Não, meu colega, eu faço por favor. Cadê? Enfim, você ouvia, hoje em dia, é uma minoria enorme. Por isso, a democratização da mídia hoje significa dizer que todas as posturas, todos os posicionamentos devem ter lugar. Você não pode definir aqueles que irão divulgar a informação apenas pelo poder econômico que tenham de conseguir uma concessão junto ao governo. Concessão que é conseguida, concessão que é conseguida, concedida, enfim. Não, mas eu quis dizer conseguida mesmo, porque o cara tem que negociar no Congresso Nacional e com o Executivo. Olha o absurdo. Ainda estão desde aquela época. Quer dizer, é isto que é a democratização da mídia hoje, por isso que ela é importante. Lá naqueles anos 60, eu acho que você tinha espaço para os progressistas nos rádios e nos jornais também. Talvez no segundo semestre de 63, isso tenha começado a desaparecer. Mas ainda havia espaço para as pessoas. O crime de isteria que tomou conta do país no segundo semestre e aí sim, eu acho que a gente está numa situação parecida de histeria pública e de vulgaridade excessiva. Lá naqueles anos 60, eu não tinha. Hoje, diz-se e fala-se coisas. A última que eu vi foi do Fábio Junior. Esse moço precisa fazer tratamentos. Não é coisa... Isso daí, esse moço precisa fazer tratamentos. daí não é coisa... Está completamente fora dos quadros. Esse nível de isteria hoje é maior. Aqui de onde eu vejo, eu acho maior hoje. Bem maior. Eu tenho feito várias entrevistas por causa da Comissão da Verdade da Unifesp, com gente que era... Os senhores da época eram alunos, não é? Eles não viram esse clima de isteria. Nós estamos falando de alunos que estavam no centro acadêmico, que estavam na rua, que fez a campanha pelo presidencialismo do João Goulart. Eles não viram essa histeria. Agora, eles viram sim. Isso é bonito de ouvir até. Uma sensação, uma felicidade de perceber que aquele governo estava incorporando as propostas progressistas. Isso, todos eles relatam. Essa sensação de que aquele governo era um bom governo. Todos os que estavam na luta progressista, evidentemente. agora, vamos aqui rapidinho para eu... Depois eu abro para vocês. Eu não preciso repetir o lado positivo dos anos Lula, que acho que todos nós conhecemos. Beneficiou-se de uma balança comercial superavitária, da queda do individualmente externo, que permitiu o aumento do individualmente interno. E aí, eu acho que a gente tem um problema. Equilíbrio nas contas públicas. isso permitiu reserva de recursos que foram para as políticas de inclusão social. O Bolsa Família, que incluiu, acabou incorporando o Fome Zero, recuperou o salário mínimo, um programa forte de defesa da agricultura familiar, aumento de geração de empregos com carteira assinada, uma política externa mais independente. O Itamaratismo teve uma tradição de independência, mas eu diria que durante o governo Lula isso aumentou. as críticas que foram feitas, eu reputo como ideológicas. Bolivarismo, essas bobagens que falam aí, o Brasil em nenhum momento se distanciou dos Estados Unidos do ponto de vista dos acordos que se tiveram, em nenhum momento diminuiu o seu comércio exterior com os Estados Unidos. Ele apenas abriu as suas possibilidades para não ficar dependente de um único eixo de exportação e importação. Então, acho que é uma política externa, exitosa, expansão das universidades públicas federais. Só um minutinho antes de você mudar. Guarda aquela ideia, aumento do endividamento interno, que significa dizer família, sim, desidando para consumir. Agora, vai lá. Ora, vamos para a normatividade própria da política. dentro do PT, dentro do PT havia fortíssimas críticas à governação do PT. Por quê? Os recursos para as políticas de inclusão social vieram de balança comercial superavitária, mais produziram um endividamento interno. Então, tinha um descompasso que, no momento em que a bolança comercial deixasse de ser superavitária, e esse momento chegou e ele se chama crise externa, cobraria o seu lugar. E cobrou. A gente está vivendo esse momento. Ao mesmo tempo, dentro do PT, existiam críticas fortíssimas. Reforma da Previdência. Aí é muito evidente. Nós que passamos anos lutando contra o fator previdenciário e a reforma da Previdência do Fernando Henrique, vimos o governo Lula fazer coisa parecida. Vimos isso. Então, a crítica estava dentro do partido. O pessoal surgiu aí, exatamente. Aí, de novo, nós estamos naquela conversa. Isto era a normatividade da política? Era o que era possível fazer? É isso que é difícil responder. E, como eu digo difícil, eu mesma tenho dificuldade para responder essa pergunta. Fez o que era possível? Continuou as políticas neoliberais de Fernando Henrique Cardoso? Isso eu acho uma simplificação. Políticas neoliberais, de maneira nenhuma, desviam recursos arrecadados em balança comercial superavitária para políticas de inclusão social sustentadas pelo governo. Então, você pode dizer que, do ponto de vista da liberdade dos bancos, e isso é verdade, nós temos aí uma política neoliberal. Mas, no fundo, o que se tem? Um governo tensionado, tensionado, pela pressão que vinha das camadas dominantes para que ele mantivesse aquela política, tanto que ele teve que fazer a carta aos brasileiros para acalmar os mercados, seja lá o que você queira dizer, ele teve que fazer. E, por outro lado, pela sua militância histórica, pelos movimentos sociais, que esperavam dele políticas de inclusão social. Ele conseguiu achar o caminho dado pela balança comercial superavitária. Por ali que ele conseguiu o caminho. Mas, não existe mais economia nacional. Acho que todo mundo tem claro isso. As economias têm todas um alinhavo internacional. não é por acaso que toda vez que acontece um problema em determinados países, movimenta-se o sistema político internacional. Isso não é só política imperialista. Isso é política de dependência. Política de dependência em função dos nexos econômicos, vamos chamar aqui de globalizados, fica mais fácil de entender o que eu estou querendo dizer. Ao mesmo tempo, o partido foi atropelado pelo debate sobre a corrupção, sobre o mensalão. Segundo a ONG Transparência Pública, em 2009, a nota do Brasil era de 3,7, que é uma péssima nota no que diz respeito à corrupção. O partido foi atropelado por isso aí. E, ao mesmo tempo, as lutas históricas pela educação, pela saúde, pela reforma agrária, criaram disputas internas. Essas disputas ganham contornos dramáticos no governo Dilma Rousseff. Por quê? porque a inclusão social resultante da indução feita pelo governo teve que recuar. Teve que recuar porque o cenário depois de 2008, já no final do governo Lula, a ressaca já estava começando a chegar, depois de 2008. Piora no primeiro governo da Dilma Rousseff. Ela vai ter que viver com isso. Ora, mesmo assim, havia o PAC, que foi o motor da campanha, mas deu muito menos resultados do que esperado. Nós estamos falando de programa de aceleração de crescimento. Tem que ter investimento, senão não tem jeito. E aí eu queria tratar dois casos com vocês. Um é o SUS. O SUS é a grande luta dos brasileiros nos anos 70. Eu diria que, junto com a luta pelos direitos humanos, são duas das grandes lutas vitoriosas contra a ditadura militar. Sem dúvida nenhuma, os comitês de direitos humanos foram responsáveis por aglutinar as pessoas na luta contra a ditadura por um lado. E, por outro lado, trouxeram para junto da luta os movimentos sociais. E os movimentos sociais em saúde foram fortíssimos nos anos 70. Entraram nos anos 80 exigindo um sistema público que não fosse mais aquele de você ter carteira assinada para ter direito por pagar em NPS a ir ao hospital. E disso nasceu o SUS, o Sistema Único de Saúde, que precisa de financiamento. Então, onde é que o governo do PT patinou? Gravemente. Tem uma distorção grave no Sistema Único de Saúde nosso. Então, vamos lá. Plano privado. Vocês sabem como funciona? Você tem um seguro privado, talvez alguns de vocês tenham. Quando você vai declarar imposto de renda, nossa, que azar. Quando você vai declarar imposto de renda, o que você faz? Você declara o seu seguro e, com isso, você tem um abatimento. Significa dizer que o governo está abrindo mão da minha arrecadação, da sua arrecadação, dos impostos que nós deveríamos pagar para a gente pagar seguro privado. Vocês entenderam? Isso é uma distorção gravíssima. Gravíssima. Significa dizer que o governo está permitindo que você pague menos imposto desde que você compre um seguro privado. Ele arrecada menos que ele poderia pôr no SUS. Olha o tamanho da distorção. Olha o tamanho da distorção. E, pior, com a ascensão da classe C, vendeu-se a ideia de que eles deveriam comprar seguro-saúde. Só que o seguro-saúde que eles podem comprar é muito pior do que o SUS. Muito pior do que o SUS. Que tem que conviver com esta propaganda que, muitas vezes, é mentirosa. Muitas vezes é mentirosa. Não é verdade que o SUS seja só isso. Eu não estou dizendo que ele não tem problemas, que ele não precisa melhorar o financiamento. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que os planos privados também têm. A Unimed acabou de falir porque saúde é caro e, se é caro, tem que ser público no sentido de ser financiado pela sociedade e gerido pelo Estado. Agora, o nosso SUS vive uma tensão entre esta situação dos planos privados que eu falei e o problema da filantropia. por quê? O que é a filantropia? O termo quer dizer o quê para vocês? Prometo que eu vou acelerar. Hã? É verdade. O que é a filantropia? Originalmente, significa dizer... Então, eu vou chegar nas O.S., mas, originalmente, a filantropia é o oferecimento de um determinado serviço sem lucro. O que se fala da filantropia... Não é sem lucro que não tem lucro. Não divide lucro entre os associados. Mas, uma empresa filantrópica pode ter lucro. O que ela não pode fazer é dividir lucros entre os associados. Como faz a Sabesp? Enquanto faltaram na periferia, a diretoria da Sabesp dividiu entre si altíssimos lucros. Vocês devem ter lido isso nos jornais. Uma empresa filantrópica, os seus lucros, ela tem que aplicar no próprio objeto do serviço que ela oferece. A origem disso, aqui no mundo ibérico, são as casas de misericórdias. Então, era a governação, junto com pessoas, filantropos, que tivessem dinheiro, montando hospitais de misericórdia. Era isso. Só que, historicamente, especialmente depois da independência, as nossas misericórdias, o que elas faziam? Elas pediam ao Estado dinheiro para oferecer os serviços aos indigentes. E, no momento de criação das OS, que é isso que você fala, muitas dessas empresas filantrópicas se certificaram como OS. Significa dizer que elas passaram a gerir equipamentos públicos, pressionadas aqui em São Paulo, pelo governo do Estado de São Paulo, em troca do certificado de filantropia que eles permitem pagar menos imposto. Vocês estão percebendo a quantidade de distorções que implicam na prática que o Estado brasileiro está arrecadando menos? É uma conta que precisa ser feita. Eu nem saberia dizer em números, é muito dinheiro que ele está deixando de arrecadar. Eu não estou dizendo que se deve cobrar mais imposto da classe média. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que o sistema tem distorções que diminuem a arrecadação que poderia fortalecer o SUS. E o governo Lima, enquanto o governo Dilma, não enfrentaram essa questão e deixaram os seguros crescerem, os convênios privados crescerem, mesmo não oferecendo serviço de qualidade a ponto de quebrarem e deixarem, muitas vezes, os seus segurados na mão. Então, para a gente ver alguns problemas. Um outro problema, educação básica que ainda patina no Brasil. Acho que aquela imagem é a melhor. Para uma seleção justa, todos vão fazer o mesmo exame, escalar a árvore. É isso que a gente faz com todo mundo que entra na escola. Todo mundo que entra na parte do princípio. A regra é a mesma para todos, só que nem todos saem do mesmo lugar. Nem todos têm as mesmas aptidões. E, infelizmente, o problema da educação básica, o Plano Nacional de Educação, na época que o Haddad estava lá, é muito interessante, mas ele não deu resultados. E essa é uma questão que precisa ser implementada para além dessa história de pátria educadora só no título. Eu ia falar mais, mas eu estou dando uma aceleradinha. Quero lembrar a crise de 2008. Por quê? Não se trata apenas de quebra de banco. Porque foi assim que ela foi vendida para nós. E essa agência que rebaixou o Brasil não viu que o Lehmann Bernardo ia quebrar em 2008. E agora está todo mundo levando a sério que eles disseram que o Brasil, e ninguém entendeu ainda que nem sempre o que eles dizem se publica. Eles não viram a crise de 2008. Essa agência aí, estão andando sendo aí o quê? E é importante dizer, isto não foi só uma quebra de bancos, como se fala. Bancos não quebram apenas porque valorizaram-se os imóveis, aí a hipoteca do fulano que não conseguia pagar era vendida, lastreada e vendiam-se papéis. É claro que isto gera crise. mas por que que os bancos fizeram isso? Porque nós estamos falando de um país que centraliza os investimentos, bolsas de valores, que investe muito na guerra contra o terrorismo. E é uma guerra na qual se investe e da qual não se tem retorno. É um país endividado, extremamente, o maior déficit público é dos Estados Unidos. então nós não estamos falando só de um plano de banco, nós estamos falando das prioridades da governação global. É disso que nós estamos falando. Muitas das guerras que eles têm que imitar, pelo menos em discurso, foram eles próprios que produziram. Então não se trata só de discutir como fazem os programas que pretendem ser, programas que ensinam o que está acontecendo na economia mundial, para nós bobinhos, não se trata só de dizer economicamente o que significa valorizar imóveis, vender títulos lastreados na hipoteca que foi vendida, aumentar os juros e fazer cair os preços dos imóveis até que o banco quebra. Ora, onde é que está o dinheiro? Esse banco tem dinheiro que vem de onde? Ele recolhe o dinheiro do contribuinte, ele lida com o dinheiro do Estado. passa por esses bancos os títulos que o governo vende e os títulos tem valor ou não em função das escolhas feitas pela chamada governação global. E aí eu reitero a pergunta que eu já fiz, a crise brasileira interessa nos Estados Unidos? Então já que a gente criticou demais, eu quero terminar lembrando uma coisa, primeiro, como é que se cria uma crise? Ela não é só falseamento da realidade. Então nós temos que observar qual é a responsabilidade do PT nisso. E a primeira é aquilo que ele tinha que ter feito e não fiz. É nosso papel dizer isso claramente. Então quais são os fundamentos dessa crise? Os problemas internos do PT estão nos fundamentos dessa crise. Escolha as políticas, por que é que nós não taxamos fortunas? Eu acordei hoje com a notícia de que está se pensando em aumentar a tabela do imposto de renda. para quem? Para quem eu quero saber? Por que não se taxa grandes fortunas? Agora, existe uma crise externa, não é mentira isso, você escuta às vezes comentar isso dizendo a crise externa não tem nada que ver com isso. Tem sim, tem muito a ver com isso, tem as dificuldades da classe média em conviver com a ascensão das populações pobres, porque imagina, essa gente pobre aqui pode vir, vão descobrir que eu sou só remediado, chato. isso é um problema, é isso que cria esta direita dizendo essas coisas horríveis aí na rua, que andam dizendo. Populações pobres incluídas esperando mais e as dificuldades do setor produtivo, mas eles receberam incentivos, o que eles fizeram? Agora, vamos também, já que a gente, como é que se produz uma crise? Olha só, vocês frequentam esse site? Põe manchetômetro na internet, eles fazem a medição, é genial, isso aqui é da campanha, olha, a série temporal que vai de janeiro de 2014 a julho de 2014 em vermelho, são as notícias negativas sobre os três candidatos, olha a quantidade da Dilma em vermelho, a quantidade do Aécio em azul e a quantidade do Eduardo Campos que não tinha morrido ainda em alaranjado. Próxima, é assim que se produz uma crise, há problemas no PT, mas existe uma sobrevalorização dos problemas e olha aqui, os editoriais aqui, Folha de São Paulo, Globo, Estadão e Jornal Nacional, nesse mesmo site, manchetômetro, entra lá que vocês vão ver, de 26 de janeiro de, perdão, de outubro de 2014 até janeiro de 2015, editoriais contrários a Dilma, em vermelho, favoráveis aqui, quase desaparecendo em azul, embaixo, e neutros, no amarelo. É assim que se produz uma crise, mas não estou dizendo que os problemas não existem e nem que o PT não tem responsabilidade, mas que a crise está sobrevalorizada pela mídia, não tenho qualquer dúvida. Segue, mas também vou falar do que é bom, não vamos esquecer até onde nós chegamos, até onde nós chegamos e o que nós conquistamos. O Brasil saiu fora do mapa da fome, próximo, não podemos esquecer isso, e eu quero fazer uma pergunta, por que o programa Mais Médicos saiu das notícias? Simplesmente porque ele é aprovado. Simplesmente porque ele é aprovado pela população, porque tem médico onde não tinha antes. E ele saiu das notícias. É assim que se produz uma crise, mas o PT tem responsabilidade. Muito obrigada, intervalo. Daqui a pouco. vamos recomeçar a nossa aula. O pessoal que está assistindo a nossa aula ao vivo aí na internet está reclamando já que o intervalo foi mais de 10 minutos. Então, viu, pessoal, vários aqui perguntaram porque um dos das pessoas que está sempre assíduo e presente aqui nas nossas aulas é o deputado estadual Carlos Néder. Então, me perguntaram mas onde é que está o Néder hoje que não está aqui na nossa aula? É que ele está cumprindo uma tarefa do mandato dele em Ribeirão Preto hoje na região de Ribeirão Preto. Vai ficar amanhã também um fim de semana na região de Ribeirão Preto. Como nossas aulas normalmente são na quinta hoje a professora só pode ir na sexta porque quinta-feira à noite ela tem aula sempre. Então, hoje o Carlos Néder não pôde estar aqui junto conosco. Então, vamos dar sequência agora naquele estilo nosso de quem se inscreve vamos fazer umas três ou quatro questões um minuto no máximo dois minutos e aí a professora então comenta três ou quatro questões pode ser assim professora? Então, lembrando para quem está nos assistindo ao vivo na TVFPA nós estamos aqui com a professora Ana Neme que é professora de história da Unifesp e que está nos dando uma aula aqui sobre faltas de Estado no Brasil especialmente o golpe de 1964. Então, quem quer fazer alguma questão pois não começamos lá atrás. Eu vou pedir sempre que a pessoa diga o nome antes de fazer a pergunta. Era assim trabalhadora da saúde na área de saúde mental e diretora do Cinto de Saúde. Eu só vou complementar a questão do golpe eu acho porque assim eu trabalhei um tempo enquanto estudante de psicologia e depois formada no CIE Centro de Integração Empresa Escola que muita gente deve que tenha e passou para fazer estágio. Como uma época depois do plano Blaster eu fiquei encostada para se mandar embora eles não sabiam o que fazer com a gente eu e mais três trabalhadores que nós exercíamos cargos de chefia à época eu pesquisava muito jornal tudo que pudesse eu caí dentro da biblioteca do CIE é um dado histórico de verificar porque que o CIE foi criado foi para apaziguar a juventude que a época estava se revoltando e lá dentro do livro da criação do CIE está bem explicitado Bradesco Itaú Ultrafértil e vai um eu não lembro todos os nomes dos empresários à época que forçaram a criação do CIE tanto é que a fundação do CIE é simbólica 31 de março de 64 quem mais? ou não? opa já volto lá para trás meu nome é Francisco Machado sou microempreendedor então hoje 11 de setembro que é um dia muito lembrado por nós por hoje coincidindo se falar em golpe foi nesse dia 11 de setembro de 1973 que foi assassinado o presidente Salvador Alende do Chile ali dava-se início a mais um golpe pois bem então vamos à pergunta é o seguinte esse governo que há poucos meses ganhou venceu a eleição com mais de 50% dos votos né hoje fala-se de golpe o golpe para mim já foi dado o golpe o governo foi parado a partir do congresso nacional que o governo está impedido de governar parece que esse governo não é aceito pela direita o governo do presidente Lula o próprio Lula diz que quem ganhou mais dinheiro no governo dele são os que são contra ele mais ganhar o dinheiro mas ele não quer evidentemente só ganhar dinheiro eles querem eles querem ganhar o dinheiro mas eles querem que seja um governo da classe deles né eles querem o poder pode fazer para eles o que quiser pode dar dinheiro pode dar ouro eles não querem esse governo eles não querem um governo que foi operário eles não querem um governo de um partido que se diz governar para os pobres aliás a direita não quer pobre nesse país o governo deles é para só ter miserável não ter pobre é acabar os pobres só para ter miserável só isso é a meta da direita é o que se propõe fazer agora a pergunta é o seguinte como é que esse governo que está começando pode fazer daqui para o fim para terminar os quatro anos de mandato porque a direita perdeu quatro eleições em seguida e na quarta eleição eles perderam outra coisa perderam a esperança de eleição então para eles verem que se for para uma quinta vão perder de novo e por isso eles não querem enfrentar a quinta eleição agora eu quero ver a saída qual a saída que o governo vai ter vai organizar resistência atrás de movimentos sociais vai esperar se afastar definitivamente pela direita a partir do congresso nacional e a partir do judiciário porque os golpes hoje como foi dado no Paraguai e em vários países da América Latina são golpes dentro da legalidade totalmente dentro da legalidade Obrigado Sim, primeiro aqui Olá meu nome é Vera estou aposentada mas sou professora sou conselheira de saúde da minha região vivi essa época que a professora nos deu aula em 64 68 e realmente em 64 a grande maioria da população não tinha a menor noção do que estava acontecendo uma outra coisa que me chamou a atenção na época é que em 68 quando os estudantes vão para a rua qual era a bandeira de luta deles? Abaixo o MEC o Zaid incrível que a Unesp o estatuto da Unesp estou falando das sequelas da ditadura e o que representa isso em termos históricos a gente pensa que a democracia você elege e chega lá e acabou o que veio? não os reacionários a direita tem tática e estratégia para permanecer no poder o PT e a esquerda é que eu acho que é um pouco fraco nisso então no estatuto da Unesp está lá artigo 477 MEC o Zaid ninguém falou ninguém encheu a igreja católica apoiou com muito tempo para se colocar a favor dos direitos humanos alguns quadros e a outra coisa que eu queria ressaltar o ensino não era para todos mesmo só que quem chegava chegava com uma qualidade de formação informação e formação muito melhor do que hoje as pessoas estão chegando totalmente vazias sabe então eu acho que esse processo eles não são semelhantes eles se parecem mas tem isso que não acaba Sérgio Buarque de Orlando um historiador em 77 ele falou numa palestra uma coisa que eu fiquei impressionada ele falou o que a ditadura fez na educação levaremos 50 anos para arrumar eu imagino agora com esse povo aqui em São Paulo 30 anos aí quantos anos nós vamos levar para consertar e sem educação não dá para ter política qualificada é mais ou menos isso que é tanta coisa e parabéns brilhante aula obrigado pois não então mais dois inscritos depois a professora comenta três então é mas vai ter uma outra rodada depois boa noite a todos e a todas meu nome é Raimundo Caetano sou morador da Zulma Leste sou aposentado e participo do movimento ao lado de saúde eu olhando assim fazendo uma avaliação da conjuntura atual eu acho acho o seguinte a gente não construiu essas forças ainda a gente não teve o movimento de esquerda não conseguiu ainda construir essa unidade para enfrentar a burguesia que está colocada aí eu acho que o o Lula ele se elegeu aliás ele governou mas ele governou com a faca no pescoço nunca ele governou sossegado ele sempre a base aliada dele ele não tinha uma não tinha unidade na questão das questões programáticas era apenas uma questão de oportunismo eu acho que se o Lula o Lula conseguiu governar um pela habilidade que ele tem pela exceção que ele tem na sociedade e a outra porque deu certo como você falou aí senão isso teria acontecido lá em dois contos com o Gilbertsalão se tivesse uma crise de não tivesse aquela bonança que a turma chamava do PUM então eu acho que é um pouco isso esse dia eu estava lendo um texto lá depois disse lá embaixo os comentários que eu gosto de ver aí tinha um cara falando não, mas sabe essa burguesia assim mesmo porque por causa da escravidão derrubaram o império então a gente sabe que não foi só por causa da escravidão tinha outros fatores da igreja do exército da guerra do Paraguai e tal mas foi um dos fatores na hora que começou esse processo da inclusão obrigado Boa noite professora sou Cláudio professor de educação básica quando foi falado na questão da ditadura militar da militarização da polícia eu penso eu que foi uma estratégia vinda de um militar Goberi de Couto e Silva que deve ter trazido da Alemanha essa estratégia e eu gostaria de perguntar para a professora se essa herança cultural militar ela é um reforça a questão da repressão nos dias de hoje aos movimentos sociais e populares Obrigado então última questão para esse primeiro bloco Vou ser bem breve meu nome é Fátima Neves periferia de São Paulo Zona Sul estou aqui no mandato do Neves e no ano de 63 eu estava nascendo então quanta turbulência no ano de 1979 eu estava no colégio quando foram buscar o santinho o filho do Santo Dias que ele havia sido assassinado e o santo era vizinho morávamos na mesma rua e nós nos criamos lá escutando porque a Ana Dias esposa que não é Ana Dias o nome Ana Maria do Carmo andava de sala em sala falando um pouco do caos da sociedade como um todo então desde a nossa toda a nossa juventude desde nós quando éramos crianças a gente estava junto nos clubes de mães ajudando a arrecadar alimentos para fortalecer o movimento de greve e aí no dia que o santo foi assassinado e São Paulo parou e teve uma preocupação grande de não sumir o corpo dele eu me lembro disso perfeitamente que parou tudo e o bairro começou a ser filmado em todo o estado de São Paulo então nós tínhamos essa mesma sensação de que os militares não estão nem aí e nós no dia a dia era dito pelo santo e mesmo pela esposa e todo o movimento que estávamos diante de uma ditadura estávamos vivendo um momento de exclusão e de uma morte silenciosa e quando nós escutamos hoje ainda os Estados Unidos não estão nem aí era isso que nós escutávamos naquela época e aí a gente continua tendo as chacinas lá no Parque Santo Antônio onde tantos jovens são todos os dias assassinados e eu falo isso com emoção porque nós estamos lá vivendo vivendo cada e aí a gente conhece muito de perto a ditadura muito obrigado Fátima então professora Ana Neme muito obrigada pelas perguntas são todas muito boas eu vou tentar dar conta aqui porque é muita coisa Araci eu acho que você tem toda a razão a função do CIE era a de incorporação não é muito diferente da função que teve o projeto com o Andor que pretendia levar jovens estudantes universitários para conhecer as partes distantes do Brasil e tal esse era o discurso e o CIE pretendia incorporar na forma de estágio os alunos ao mercado de trabalho que significava evidentemente educá-los dentro de práticas de uma estrutura de capitalismo que se pretendia que se considerava ideal para o Brasil e é aquela de trabalhar em função dos interesses do mercado e não tanto considerando os interesses do trabalhador como pessoa humana então no caso da sua fala eu só tenho a concordar mesmo no caso do Francisco no fundo a pergunta dele era como este governo que está começando pode fazer para terminar o governo e o que no fundo ele está se perguntando e pedindo talvez para eu comentar é que papel os movimentos sociais teriam nessa resistência Francisco essa é uma questão fundamental porque um dos problemas que eu enxergo na governação do PT isso não está acontecendo só no plano federal está acontecendo em muitos outros lugares em muitas outras esferas de poder é o distanciamento do exercício cotidiano da governação em relação aos movimentos sociais eu me lembro que quando a Irundina se elegeu prefeita de São Paulo foi assim uma alegria eu me lembro eu tinha acabado de sair da faculdade era uma alegria a Irundina se elegeu eu me lembro que eu fui dar aula no colégio arco-diocesano e quando eu saí da prefeitura para ir para o colégio arco-diocesano eu fui por questão financeira porque eu ganhava o melhor no colégio arco-diocesano foi só por isso que eu fui mas eu me lembro que tinha dois anos de governo da Irundina e os professores da prefeitura já ganhavam como nós não cresciam isso foi uma política de inclusão social é por isso que eu digo que o que está acontecendo no governo do estado de São Paulo há anos é uma política de exclusão social para a educação e tem a ver eu vou juntar aqui com o que a Vera falou de que não é possível fazer política sem uma educação de qualidade então isso nós temos que ter muito claro nós temos anos de uma política de exclusão social por meio da educação não é possível ignorar tão solenemente a situação salarial dos professores do estado como acontece aqui eu lembro Minas Gerais poucos meses de governo o que é que fez o governador de Minas uma política de recuperação salarial não tem outro caminho não tem outro caminho você precisa recuperar o salário do professor para ele entender para ele acreditar no que ele faz o fundamental do trabalho da gente não é coisa de autoajuda não mas a gente precisa acreditar que o que a gente faz tem relevância tem importância tem bons resultados apesar de problemas então voltando Francisco a gente tem esse problema de distanciamento da governação do PT em relação aos movimentos sociais e este problema ficou bastante evidenciado quando nós fomos defender o governo Dilma porque a gente não pode confundir a crítica que fazemos que devemos fazer e eu fiz várias com a defesa que também nos cabe até onde nós chegamos eu terminei a minha fala lembrando isso até onde nós chegamos muito longe então o que nos cabe agora é impedir que as conquistas sejam esquecidas em função dos problemas de corrupção em função das dificuldades de governação no Congresso Nacional é isso que nos cabe então a gente tem que procurar trazer esses movimentos de volta mas nós só vamos conseguir fazer isso se o partido oferecer uma governação melhor para esses movimentos senão não vai conseguir senão nós vamos ter que esperar perder a eleição as pessoas terem quatro anos ou oito anos de governo dos tucanos para lembrar o que significou e aí nós vamos voltar de novo mas aí muito do que se conquistou já terá sido perdido já terá sido perdido então é preciso acordo entre os partidos de esquerda para garantir essas conquistas eu acho que a gente está num momento de frentes mesmo e quando eu digo frentes de esquerda eu não estou falando de base de governo da forma como nós temos construído base de governo no Congresso Nacional não é disso que eu estou falando eu estou falando de frente programática de esquerda é só isso que vai garantir que o que nós conquistamos até aqui não se perca que não aconteça retrocesso mesmo numa derrota eleitoral a gente pode ter derrota eleitoral não tem problema é do processo mas nós temos que garantir uma frente de esquerda que impeça que as nossas derrotas eleitorais se transformem em derrotas das conquistas sociais isso que é essa a questão por isso nós precisamos trazer um movimento social é muito difícil mas nós devemos olha três de vocês se apresentaram como conselheiros de saúde vocês devem ter observado uma coisa que eu tenho notado faz tempo que eu estudo história da saúde pública que é o envelhecimento dos conselhos de saúde os jovens não estão vendo e isso era um dos pontos fundamentais do SUS quando o SUS foi fundado um dos seus pilares eram os conselhos da comunidade indicando lá na ponta do sistema o que aquele programa de saúde da família precisa o que aquela unidade básica precisa o que aquele pronto-socorro precisa isso era um dos fundamentos que ele está envelhecendo esses consílios então ele está vendo isso eu reparo sempre isso mesmo esse plenário gente vamos combinar da nossa idade isso não vai falar o número exato ainda mais com essa câmera me olhando aqui mas vamos combinar que nós envelhecemos uma sala como essa quando eu era menina e comecei a militar no PT quando eu estava na graduação eram todos da sua idade eram todos da sua idade poucos eram os mais velhos tinha uma diferença com os mais velhos porque enfim vinham e tinham essa fala articulada que a gente tem agora nessa idade naquela época a gente não tinha inverteu como é que está essa juventude sabe que a triste não está em partido nenhum é isso que é triste então além de tudo nós temos um tema que é o fato de que os partidos não tem mais sido o lugar para o qual as pessoas levam as suas propostas esperando que elas sejam efetivadas a gente tem uma pluralidade de formas de organização que tem um lado muito positivo coletivo ONG tem tanta coisa do dia que são formas de organização muitas vezes horizontais diferentes do partido que congrega em si e pede diferentes propostas de grupos isso mudou muito e os partidos não tem conseguido sequer estabelecer de águia eu lembro em 2013 começou com o movimento de passe livre que não está desde nenhum partido embora receba coisa de alguns partidos mas não está começou com o movimento de passe livre depois foi um monte de gente para a rua e a coisa mais revolucionária que eles conseguiam dizer era sem partido e sabe o que é pior? o sem partido não era necessariamente aquela leitura autoritária fascista dos anos 20 e 30 não era aquilo era não confiando em você e sabe o que é pior? nós temos que admitir que em alguma medida isso tem lá que é a razão de esquerda né então tem que haver um processo de ressignificação programática dos partidos tem que haver uma frente de esquerda e não veja outro caminho né não veja outro caminho eu não estou na postura de área da política né então eu espero que você né eu faço isso por lá porque eu realmente não vejo outro caminho né o senhor Raimundo deixa eu ver aqui eu acho que eu respondi porque a sua questão básica é que a esquerda não conseguiu construir uma unidade para enfrentar a direita né de fato não conseguiu e eu imagino que só uma frente de esquerda que não seja necessariamente partidária para enfrentar isso Cláudio essa coisa da militarização da polícia tem um livro que saiu agora chama Casa da Vovó e eu até levei um autêntrico para falar na verdade o livro é muito legal ele conta essa história esse negócio da Alemanha que você está falando você deve estar se lembrando do Klobjewitz que é um elemento século XIX que de fato inspirou muito a França a França quando as suas forças armadas organizaram a luta contra os rebeldes da Argélia a luta de independência da Argélia foi extremamente violenta e as forças armadas francesas criaram ali uma doutrina que foi muito cara às forças armadas brasileiras é essa doutrina que está na base das transformações da cultura na militarização da polícia e esse livro que você tem interesse nesse assunto a casa da vovó Mário Magalhães fez a biografia do Mário Guilherme tem o Alameda Alameda Casa Editorial vale muito a pena e eu peço desculpas que o senhor não acabei de falar com ele faz duas semanas mas chama a casa da vovó porque os próprios eu vi no nome porque esse nome esse é o apelido que eles deram para a casa da incórdia ali na pitona para o banco casa da vovó porque eles eram felizes então o livro conta essa história em uma linguagem ótima o autor escreve muito bem então recomendo para você esse livro e quero dizer para você o seguinte esse problema da herança cultural e aí eu junto com a Fátima Marcelo Godó muito obrigada esse é o autor do livro que foi que saiu na internet para a gente chamar a casa da vovó até alguém vocês podiam trazer aqui se vocês gostam eu tenho certeza que eu escolheria e ele fala muito bem vale a pena vou juntar então essa preocupação da polícia herança cultural com a questão da Fátima porque eu acho que a Fátima falou em alguma coisa que a gente continua numa ditadura você tem toda a razão quando eu digo que os Estados Unidos não estão nem em Rio eu digo no que diz respeito a nós termos de um golpe como foi de 64 eu digo que se tivéssemos um impeachment desde que o próximo presidente não tivesse as relações com os Estados Unidos não seria motivo para eles se posicionarem quando muito uma notinha ou outra dizendo olha nós vejo o impeachment tem que respeitar a institucionalidade democrática alguma coisa de vida porque este problema que você levantou que é resultado da violência cultural que o Claudio comentou aqui ele é um dos mais graves que nós temos que ter uma coisa que ninguém impede até mesmo a mim de dizer eu vivo dentro de um Estado democrático de direito é a realidade da população pobre nas territorias sujeita a todo tipo de violência lá na Unifesco eu faço parte do Centro de Antropologia e Arqueologia Forense e a gente estava trabalhando em uma identificação com um grupo de trabalho conformado com a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da Reposição e a Municipal aqui de São Paulo para fazer a identificação das estadas encontradas na vaga de Perú e dentro do CAIAC a gente está montando um projeto para estudar os crimes de maio de 2016 porque as mães de maio e elas têm brigado lutado gravemente para conseguir federalizar os processos dos crimes de maio porque aqui no Estado de São Paulo elas não conseguiram a justiça então a gente quer estudar esses casos dentro do Centro de Antropologia Forense para poder ver se a gente consegue produzir prova porque sem produzir prova você não consegue federalizar os crimes então o fim eu posso dizer para você primeiro eu prestar toda a minha sanidade e dizer que eu acho que a Universidade tem que estar com vocês nisso é isso que a gente está tentando fazer mas eu entendo a dor eu entendo a dor e é duro até isso eu fico emocionada porque de fato é uma coisa que a gente sabe que está acontecendo a gente vê ouve falar tem um colega do Centro que estuda que a Grime Comparato que estuda as polícias é um por dia não mata um cidadão por dia porque você desconfia que ele estava carregando não sei o que e anda que não sei o que isso não pode acontecer então eu tenho toda a minha solidariedade respeito a uma luta com a minha também e espero que o nosso centro possa ajudar mais o que a gente espera é construir um centro de referência ao qual as famílias possam recorrer e que a gente possa ajudar essas pessoas a montarem os processos de maneira a fazer justiça e tem uma outra coisa também às vezes mais tem uma luta maravilhosa você deve conhecer elas também entraram com o processo na corte interamericana de direitos humanos por que isso é importante? quando o Estado brasileiro não deu resposta aos familiares de mortes e desaparecidos da ditadura o que a família até eles fez? eles entraram na corte interamericana de direitos humanos por que? como o Brasil é signatário da corte ele deve em tese ele está submetido às decisões dessa corte e essa corte teve uma sentença obrigando o Estado brasileiro a encontrar os cortes dos mortes do Araguaia e a fazer justiça ou seja punir capturadores e responsáveis por graves em relação de direitos humanos então as mães de mãe são pioneiras nisso se elas conseguirem da corte o mesmo que a família até eles conseguiu os movimentos sociais que lutam contra essa ditadura que acontece ainda nas periferias para as populações seguramente estarão olhadas para a equipe depois que a gente pode ir agora já temos dois inscritos aqui professora minha pergunta é a seguinte meu nome é Lucas me parece me parece que nós para não nominar pessoas nós o PT da esquerda nos iludimos em em ser governo achando que nós poderíamos ser bem recebidos e aceitos na casa grande nós que saímos da senzal e parece que agora eles estão nos ensotando do quintal da casa grande então a minha pergunta é a seguinte o Lula entregou a faixa com a dina com 82 pistões de aprovação o que você acha que o Lula três coisas que o Lula deveria ter feito e que ele perdeu a oportunidade de fazê-lo e isso está repercutindo no que nós estamos dizendo hoje Boa noite a todos e todas o Camilo é meu nome eu sou professor também muito boa a sua aula eu concordo praticamente com o que você falou só tem uma coisa que eu gostaria de fazer um comentário aqui e eu gostaria que você abordasse que é assim hoje está muito em falta essa questão de ter as suas condições para um golpe em 1964 você disse bem pelo que a gente leu a gente conhece teria-se uma resistência que o João Goulart ele não quis pôr-se uma resistência ao golpe mas a gente tinha alguns focos alguns focos de resistência o Brizola no sul o Arraiz em Pernambuco o pessoal estava mais envolvido com a reforma agrária e o movimento sindical hoje se por acaso ficar mais explícito essa questão teríamos uma resistência como é que você vê hoje essa situação movimentos de moradia sindical todos eles enfim teria condições de se articular de se organizar uma resistência e aí associado a isso também você disse bem sobre a questão antes militares que teve uma graduação teve uma transição lenta foi aquela abertura lenta gradual e o único país onde teve assim um retorno a certa democracia em toda a América do Sul foi o Brasil parece que houve um grande pacto entre as forças políticas tanto as progressistas com o governo militar naquela época para que se não apurasse as coisas acho que a professora Cida Aquino fala bem sobre isso que você conhece então como é que você vê isso por que que teve uma dificuldade tão grande está certo de se apurar esses crimes está certo que você falou lá na Assembleia está certo todas as comissões organizadas a nível nacional aqui mesmo em São Paulo certa dificuldade seria esse impacto que dá uma bloqueada nessas apurações é isso obrigado como ele fez duas perguntas nós vamos alguém mais quer então eu vou fazer uma pergunta então faço meu nome é Valdeci o PT chegou ao governo mas não chegou ao poder pensando desse jeito quer dizer vencer no legislativo vencer no executivo pensando que dá para você comandar o país o ministério público o sistema judiciário são altamente políticos a própria polícia federal que é uma coisa que está dentro da esfera do executivo parece que o PT não tem muito domínio sobre isso indica os ministros do Supremo e eles acabam traindo é o caso do FUC e a coisa vai indo no sentido de não passarem as propostas do PT e tudo mais quer dizer houve um erro a minha questão é essa houve um erro de avaliação dentro do PT quer dizer quanto a distribuição dos quadros do partido nessas outras esferas nas nomeações quer dizer quando o partido entra no poder ele entra no governo e não no poder entra no governo a medida que ele negocia com a burguesia essa porque chegar ao poder é uma coisa que não atingimos nós negociamos e só por isso que o Lula chegou onde está lá quer dizer a massa mesmo ela ficou de fora então quer dizer eu queria saber isso tem uma avaliação desses erros de não termos penetração nessas esferas outro dia eu vi um absurdo do Serra no Roda Viva falando que o PT não tem quadro né e de fato a gente não viu os quadros do PT em postos chaves né os grandes economistas os grandes juristas eu citaria vários Dalmo Dallari várias pessoas que Conder Comparato cada um em várias áreas a gente não viu essa Marilena Schaui a gente não viu essas pessoas assumirem os postos do PT né então eu quero saber se existe uma autoavaliação de que de que essa negociação com a direita para se chegar ao governo ela não tem que ser não deveria ser repensada revista sei lá mais alguém então eu vou fazer uma questão que é a seguinte é que nas vésperas do golpe de 64 nos meses de véspera havia uma conspiração que estava evidente era uma conspiração não apenas militar mas era uma conspiração civil governadores como Magalhães Tinto Carlos da Cerda Carlos da Cerda não é Cademar de Barros e a mídia também como foi mostrado aqui fazia uma conspiração pública né é dá pra fazer uma certa comparação entre essa conspiração pública que existe hoje né e aquela conspiração pública na época só falou que os militares que estavam evidentemente na conspiração daquela época não se apresentam agora então eu gostaria que tivesse um pouco comparativo nesse aspecto da conspiração para o golpe eu gostaria de novo eu gostaria de fazer o que eu quero eu gostaria de fazer o que eu quero eu acho que a gente tem que tomar cuidado com o seguinte O PT, se ele viu o governo, na verdade, nunca foi bem recebido na casa grande, eu acho que não tem toda a razão. Ele foi recebido no albendro, enquanto ele não ensinou bem. Agora, o Lula tinha 82% de aprovação, passou a faça para a Dilma, ele tem que tomar algum cuidado para não jogar toda a responsabilidade nas costas da Dilma. Porque o problema do indivindamento das famílias foi criado no governo Lula. Foi lá que foi criado. E foi atropelado pela crise de 2008. E foi no governo Lula que se fez a edição por não taxar os grandes cotinhos, deixar os bancos livres de mãos. Isso é do governo Lula. A ressaca, como a ressaca que vai passar, caiu no colo da Dilma, a ressaca de Lula caiu no colo da Dilma. Ela tem responsabilidade no colo da Dilma. Essa é a enormíssima dificuldade de me alugar, de estabelecer o seu senso, de lidar com a normatividade própria da política. Para repetir o que eu falei aqui hoje diversas vezes. Estou fazendo essa observação porque você me perguntou três coisas que deveriam ter feito. as três escrituras. As três escrituras. As escrituras. As escrituras. Qualidade da educação básica. Que só melhora a familiaria dos senhores. Eu nem tenho o tremendo. Eu tenho a primeira�. Eu tenho a primeira part. Eu tenho a primeira part. O sistema é a única de saúde. Eu tenho que ter frio a ser primeirada. Eu nunca podia ter perdido. Nunca podia ter perdido. eu vejo que nesses três pontos a questão da presidência eu nem acho que é o principal problema ter criado um outro papel presidencial eu acho realmente quando você faz uma conta simples para observar a quantidade de brasileiros que vivemos muito mais é só a gente observar as fotos novela da novela que repete a TAB aquela no Viva tem uma coisa interessante repara como as pessoas vivem assim eu fiz isso pessoal tem vários lá que tem a minha idade as pessoas vivem vivem muito mais tarde então eu entendo o fator presidenciário por um lado, embora eu ache mas não vejo aí o principal problema do governo, vejo nessas três coisas o sistema único de saúde tinha que estar mais fortalecido tinha que ter tido regras mais duras com os planos de saúde não podia ter permitido essa propaganda de planos de saúde que é fácil ser para eles comprarem um plano que não dá direito nem a enfermaria direito e depois os planos ainda precisam de uma falência que deixam os segurados na mão e taxações de grandes forças eu citaria essas três sem nenhuma dúvida e veja citar o SUS e a educação básica não de maneira genérica pontuando tem que ter um financiamento para o SUS constitucionalmente garantido não pode ser só essa pergunta educação básica e tem um grande ganho na coisa do pré-sal que é uma outra logística que é uma logística que partilha um bom do gênero e indicar que os lucros serão investidos em educação é um bom caminho por isso que eu disse nós não podemos perder o que nós conquistamos até aqui nós temos que conseguir formar uma frente de cedo para não conseguir quem excitaria essas três coisas sem nenhuma dúvida caminho nós teríamos resistência hoje? teríamos teríamos eu não tenho essa cabeça mas num golpe de forças armadas seriam derrotados tudo depende de até quanto as forças armadas quereriam usar a violência contra a população que vive isso é muito difícil avaliar fazer esse exercício é tão é muito difícil de avaliar então eu diria o seguinte teríamos resistência hoje sim porque é muito evidente que em 64 não se esperava um golpe daquele jeito de tirar o presidente da república não se esperava aquilo de fato pegou muita gente de surpresa não todos mas algumas pessoas o próprio João Goulart eu acho que ele não imaginava que pelo menos ele não imaginava que uma parte do exército não fosse defender em tese ele é o comandante chefe da sua governadora em tese ele não tem aquilo então eu acho que nós teríamos uma resistência hoje sim até porque veja bem nós já estamos nesse enfrentamento desde o ano passado e a gente tem enfrentamentos mais ou menos no mesmo período grandes enfrentamentos começaram mais grandinho em agosto de 63 e o golpe veio em março de 64 então hoje não nos pegaria de suprigo não me parece que nos pegaria de suprigo quanto a transição lenta eu não tenho nenhuma dúvida que é ela que bloqueia a apuração especialmente a lei de amnistia a lei de amnistia tem um truque né que é amnistiar aqueles que fizeram atos terroristas e crimes correlatos o que se entende por crimes correlatos são os crimes de tortura por exemplo praticados por agentes do estado então nós amnistia o torturador e a vítima como se elas estivessem no mesmo patamar nós somos um homem de mulher né não vai assim nenhuma depreciação ao contrário a respeito à coragem né que saíram para a luta armada com corte ou não patése e a desproporção de forças né torna inaceitável se você não está no mesmo patamar a vítima e o torturador é inaceitável o negócio então eu não tenho qualquer dúvida de que eu bloqueio nas apurações ele está legalmente garantido no Brasil e olha que nós já caminhamos muito com a abertura dos arquivos do SNI do DOPS então aqui consultei toda a documentação da escola do SNI que é produzida pelo SNI produzida pelo DOPS está aberta só que tem documentos que não se encontram não se encontram gente que se diz um que entrou aqui mas o outro estava privado mas eu vi não tem nenhum documento de registro tem uma menina presa em 1972 da escola política de medicina de 20 anos menina foi pega na república a prisão dela não tem registro ela foi solta mas não tem registro como é que você pode prender alguém em registrar na família ali na república desapareceram as pessoas e aí você faz uma lei de amnistia que perdoa crimes correlatos também então não tem nenhuma dúvida mas tem um aparato legal ainda montado para bloquear a curação é gravíssimo né não desculpa não é é é o PT chegou ao governo mas não chegou ao poder né porque não tem contrato sobre a Polícia Federal não tem contrato sobre o Ministério o que eu me pergunto é o seguinte o que garante a institucionalidade democrática né é que esses poderes têm independência o que nos mata a nossa que lutamos para que o professor chegasse ao poder e não só ao governo é que sendo dada a liberdade da Polícia Federal ela se voltou exatamente contra o PT né e não não o o procurador geral da República na República do Ministério do Ministério o que era engravidador geral da República não conseguia não conseguia o Ministério Federal não ia ficar você não conseguia poucas vezes você conseguia poucas vezes né o que acontece agora é que ela ganhou uma independência acontece que esta independência permitiu que colocassem a cabeça para fora aqueles que estão lá dentro e que não tem nenhum respeito pela República e que agem partidariamente tem uma reportagem da Vila do Alívio se não me engano uma repórter do Estadão que mostrou que quatro dos delegados envolvidos na Rava Jato participavam de redes sociais tucanos e estetistas e fica por isso mesmo repórter do Estadão em tese isto deveria aplicar que a letra da lei isto deveria fazer como é que é aquele termo jurídico que você não aceita a prova mais desconsiderar eu não falava melhor que essa mas as provas produzidas no âmbito da atuação desses delegados a levar a letra da lei ao pé da letra sendo repetitiva elas deveriam ser anuadas por conflitos de interesse e fica por isso e fica por isso então eu não vejo o problema na independência do judiciário na independência da polícia federal eu não vejo o mesmo problema eu vejo o problema de elas não estarem independentes de fato porque os partidos estão atuando ali dentro o que é que ele poderia fazer com esses dados da jornalista ele poderia atuar mas acontece que o partido está com medo eu queria entender o que é né claro a resposta mais sim visada todo mundo tem um rabo preto tá todo mundo né mas não é verdade nós sabemos que não é só isso né mas tem o ministro poderia não brecar as investigações porque eu acho que ele não deve fazer mas cobrar destes setores da polícia federal que não atuam de maneira republicana tá Gilmar Mendes quem controla este homem não tem ele não tem ele tem lá cabelo de força alguma coisa tem que controlar como é que é possível ele simplesmente pedir vistas no negócio do financiamento privado de campanha que ele já está derrotado pela contagem dos votos do supremo e ele se entima e pode ele nem controla este senhor como é que é possível isso né porque o Fux ter traído nos incomoda pode nos incomodar mas veja ele cumpriu as funções dele de reino ele achou que observando aquela quantidade de processos aquelas pessoas deveriam ser condenadas ele não agiu partidariamente então não é a mesma crítica que se deve fazer agir mais mas assim eu acho grave o que eu quero dizer eu não gostei do resultado da votação não é isso que eu estou dizendo como juiz ele não deve votar de acordo com interesses partidários mesmo a gente pode não concordar com o voto dele mas é isso que ele deve fazer de uma maneira ele não faz ninguém fala nada quer dizer ninguém fala eu estou exagerando há muitas denúncias contra ele Jânio de Freitas vive detonando com ele aqui eu estou obviamente que eu estou criminalizando o Walter Maierovich da CBN outro dia fez uma crítica enorme a maneira como o Gilmar Mendes se comportou contestando uma decisão do procurador do Jânio então há quem critique sim mas a minha pergunta é não existem órgãos de controle para o Poder Judicial? para o Ministério Público? quem controla o Ministério Público? isso é uma pergunta seríssima que a gente tem que fazer eu vou dar um exemplo que não tem nada a ver com isso aqui para vocês verem um absurdo professores universitários temos que publicar regularmente regularmente nós temos que publicar nós somos avaliados a CAP dá uma nota para todos os programas de pós-graduação e faz parte da nossa nota que as nossas publicações sejam em revistas consideradas A que é o máximo ou A nacional ou A internacional um colega da escola Paulista de Médicos foi aprovado por uma revista importantíssima da área médica a Médica Internacional e ele pediu só que essa revista já falei de particular muito quando você publica essa imagem o próprio autor acho que tem que atacar com os textos da imagem alguma coisa assim ele pediu dinheiro para o programa de pós-graduação ao qual ele está publicado e se beneficia para a qualidade das publicações dele certo? vem o Ministério Público e diz assim mas por que ele não publicou numa revista mais barata? porque uma revista mais barata não tem essa circulação e não dá nota para o programa se o programa não tiver nota a CAP desprendecia o professor e o programa e ele fez isso com dinheiro público e ele fez isso com dinheiro público quem é que controla essas pessoas? então quando eu digo isso não é porque eu não quero que as pessoas do PT que cometeram eu sei eu estou concordando que cometeram o equívoco sejam punidas mas eu quero que elas sejam punidas dentro das regras republicanas pactuadas e não por regimes de exceção especialmente regimes de exceção forçados pela imprensa e aí eu entro na pergunta do Eloy conspiração civil conspiração da mídia hoje eu acho muito maior muitíssimo maior impressionantemente maior não sei se eu eu li com bastante atenção esse livro que eu citei do Jorge Ferreira e da Angela de Castro de Gomes que eles vão passando por todos os jornais não tinha rede social então eu não sei o que o fulano falava na praia da beleza da esposa do João Vilar essas vulgaridades que a gente vê aí falam da Dilma não sei nesse aspecto é muito difícil a gente precisar mas a impressão que eu tenho é que hoje é muito pior muito mais violenta e potencializadíssima pela frente social que não existiu na época então não estou dizendo que o incômodo das pessoas com o João Vilar não estou dizendo estou dizendo que o incômodo das pessoas com o João Vilar era bem menor até porque recentemente encontrou-se pesquisa de opinião que mostrava que ele tinha uma popularidade enorme o que não acontece com a Dilma o que não acontece com a Dilma então eu acho que hoje é muito mais violenta a conspiração civil mesmo civil em 64 a entrada das forças armadas tinha a ver com o pano de fundo da guerra fria e com aqueles problemas de levante de sargentos de quebra de hierarquia enfim era o pano de fundo da guerra fria era isso hoje em dia a conspiração civil a mim parece muito mais forte muito mais virulenta e veja por isso que eu digo que a resistência seria maior muitíssimo maior mas isso é uma impressão não é lembro daquela época dessa é é nesse sentido que eu vejo a conspiração civil muito mais virulenta muito mais virulenta e o mais grave não vejo um partido inteiro defendendo a Dilma como o PTB por isso que eu queria que vocês ouvissem eu vou deixar gravado aí depois vocês trazem um tempo grave grave e escutam na sua fala como o discurso que o PTB mostra que ele dependeu de um violão a gente defendia a Dilma dizendo olha até para defendê-la a gente faz isso mas vejam vejam não estou dizendo para a gente defender cegamente não está vendo que a gente tem que cobrar dela uma frente de esquerda com o programa defendido então pessoal agradecemos a professora Ana Nemi a fundação Perseu Abramo o Márcio que está aqui diligentemente nos ajudando a divulgar pela TVFPA esta aula muito boa da professora Ana Nemi a professora 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 Legenda por Sônia Ruberti